Bom dia a todas e todos. Uma satisfação recebê-los aqui, os que estão aqui presentes e aqueles que estão acompanhando a transmissão ao vivo. Bom dia a todos. Nós temos a satisfação hoje de realizar mais um seminário da nossa linha de seminários técnicos-gerenciais, que tem revelado uma estratégia bastante promissora, haja visto a quantidade de pessoas que têm se inscrito, que têm efetivamente participado. O seminário técnico-gerencial de hoje se denomina como fiscalizar contratos de compras e serviços na administração pública, Melhores Práticas para Atuações Eficientes do Fiscal e do Gestor. Esse seminário vai ser proferido pelo professor João Luiz Domingues, a quem eu agradeço, e vou fazer uma apresentação um pouco mais detalhada acerca do currículo e da sua contribuição para a escola. Mas, antes de dar início à atividade do seminário propriamente dito, vou tomar um pouquinho o tempo de vocês para fazer uma divulgação do nosso concurso Inovação na Gestão Pública. O concurso já vai estar na sua vigésima edição e tem por objetivo incentivar e premiar experiências de inovação na gestão pública. Vocês já devem conhecer o concurso. As experiências são premiadas. As dez primeiras recebem prêmios, sendo que as primeiras, mais primeiras, as quarta, quinta, recebem como prêmio viagens internacionais para apresentar a experiência em outros países e conhecer a experiência de outros países. E, depois, as experiências premiadas, elas são publicadas em um livro. E esse livro tem ampla divulgação. E o nosso objetivo com isso é disseminar a inovação, incentivar. Então, quanto mais as equipes se encorajarem a trazerem a sua experiência, mais a gente vai enriquecendo essa discussão em torno da inovação. Então, a gente vai passar aqui um vídeo para vocês, produzido pela escola, que incentiva, espera incentivar e dar alguma informação, para depois a gente prosseguir com a nossa atividade de hoje. Todos os dias, milhões de brasileiros utilizam serviços públicos. E muitas vezes nem percebem que na sua rotina diária existe o trabalho e a criatividade de um servidor público. E, por isso, há quase 20 anos, a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, estimula e premia o desenvolvimento de práticas inovadoras no serviço público, por meio do concurso Inovação na Gestão Pública Federal. Uma oportunidade para você, servidor público federal, que entende a importância do seu trabalho, mostrar os seus projetos que estão fazendo a diferença para a eficiência no serviço público e ainda ser reconhecido por isso. Inovações que melhoram o atendimento à população, reduzem gastos, aceleram os processos e aumentam a produtividade. Se você ou sua equipe de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal inovou na gestão pública, inscreva-se. O resultado desse prêmio serve como inspiração para todos os gestores públicos brasileiros e mostrar um Brasil que efetivamente funciona. Ele propicia que novas pessoas, que novos líderes, exponham seus trabalhos. Ele estimula as equipes que tocam projetos a documentar seus projetos. Ele sistematiza uma série de boas práticas no âmbito do serviço público federal. Nesta vigésima edição, será conferido o destaque à iniciativa inovadora de maior sustentabilidade. Inscreva-se no site inovação.enap.gov.br e escolha a categoria de sua iniciativa. Os primeiros colocados participarão de missões técnicas internacionais para intercâmbio de experiências com instituições apoiadoras do concurso. Além disso, as iniciativas vencedoras recebem o selo Inovação, que poderá ser usado no seu material de divulgação. Participe do vigésimo concurso Inovação na Gestão Pública Federal. A sua pequena mudança pode ser uma grande inovação. Inscrições de 3 de julho a 17 de agosto. Bom, feita a nossa propaganda, vamos continuar as nossas atividades. A Inap, ela realizou, neste ano de 2015, quatro seminários nessa área de licitações. Os temas abordados foram registro de preços, sanções administrativas, prevenção de artimanhas e conluios em obras públicas. O seminário de sanções administrativas teve que ser oferecido uma segunda vez em razão da demanda, da procura. O evento de hoje vai tratar de questões polêmicas, controversas, na questão da gestão e fiscalização dos contratos. Sobre este tema, a Inap tem dois cursos que são muito procurados. Um curso presencial, que é dado aqui em Brasília, de 21 horas, e outro que é dado à distância, com 40 horas de aula. Esse curso presencial, de 21 horas, inclusive ele é dado também no programa Inap em Rede. O projeto, o programa Inap em Rede, ele recebeu esse nome, ele, na verdade, é um aperfeiçoamento do programa de parcerias, que a Inap já tinha, que é uma estratégia de oferta descentralizada de cursos de capacitação, de desenvolvimento técnico-gerencial, para atingir todo o território nacional. Os servidores que estão trabalhando no território nacional, os servidores federais, e também, agora, os municipais e estaduais. As instituições envolvidas são as instituições federais, os IFES, e também escolas de governo. E nós conseguimos atingir as 27 unidades da federação. Existe, então, a possibilidade de oferecer esse curso em todo o Brasil. E também faz parte de um projeto da escola, que começou com o apoio do BID, que é o projeto de compras públicas. Então, existe uma... uma preocupação, uma prioridade do governo federal, hoje, com esse tema das compras. E o curso na modalidade à distância já capacitou 3.500 alunos só em 2015. Bom, com essas informações, eu gostaria de chamar, então, agora o professor João Luiz Domingues para se juntar aqui, para vir à mesa. Ele é da carreira de analista de finanças e controle, da Controladoria Geral da União. Tem especialização em orçamento público pelo Instituto Serzedelo Correia. E atualização em licitações e contratos administrativos pela PUC de Minas Gerais. Ele é professor da ENAP desde 2013, Conteudista do curso de Gestão e Fiscalização de Contratos. Já gravou algumas videoaulas sobre essa temática. Isso está disponível no YouTube da escola. E eu, como diretora de formação, gostaria só de dizer que ele é aluno do nosso curso de especialização em gestão pública, que está na décima edição. Então, é uma pessoa também que procura se atualizar permanentemente, apesar de ter a sua especialização, busca atualização. Então, é isso que a gente quer, pessoas que tenham... ter no nosso corpo docente, pessoas que têm uma experiência relevante na administração pública, têm aderência aos objetivos da administração pública, têm afinidade com o campo da docência e que tenham essa responsabilidade, esse comprometimento dessa disponibilidade para contribuir para a aprendizagem e a disseminação dos conhecimentos para os demais. Então, professor João Luiz, eu agradeço mais uma vez a participação, passo a palavra e vou me retirar da mesa. Obrigada. A gente agradece muito a participação da nossa diretora, Maria Estela Reis. Deixar vocês agora com o professor João Domingos. Pessoal, bom dia. É com muita alegria que eu recebi o convite do Eduardo, para poder participar desse evento aqui, que eu acho que concretiza a missão da ENAP, de divulgar, disseminar o conhecimento. É tão legal ver pessoas, eu ouvi o perfil de vocês, pessoal vindo de vários estados do Brasil, para poder participar desse evento. E a gente começa a acreditar que pode dar certo. Então, essa missão da ENAP, ela começa a dar sentido. E eu me sinto em casa aqui, porque aqui eu sou um instrutor de curso de gestão e fiscalização. Daqui a uma semana, eu começo para ser instrutor de termos de referência e edital, faço aqui a minha especialização em gestão pública. e eu acho que é uma parceria muito boa que a gente tem com a ENAP. Porque a gente começa a divulgar o que a gente aprende, disseminar o conhecimento. E esse evento que hoje está acontecendo aqui é a iniciativa do Eduardo. O Eduardo é incansável aqui na ENAP poder divulgar esses cursos, essas temáticas. Então, nós tivemos aqui dois seminários de penalidade, eu participei até de um, é muito bom. Então, é gratificante ver vocês aqui. E eu pediria a vocês uma salva de palmas para o Eduardo, porque o Eduardo é um cara que contribui para a ENAP. Se o evento hoje está acontecendo, é o Eduardo que está aqui. Então, o Eduardo e a equipe dele que correm atrás. Pessoal, nós vamos falar de um tema muito polêmico. Se fosse só por sete horas, a gente ia ficar aqui e não ia falar nada. Então, a gente vai tentar estruturar isso aqui de uma maneira que dê para todo mundo falar. a gente vai mostrar uma agenda aqui para vocês. Nós temos uma agenda aqui de nove a meio-dia e nós vamos falar de alguns conceitos. Conceito de gestão e fiscalização, agentes envolvidos no processo, serviços continuados e não continuados, serviços com exceção e sem exceção de mão de obra, atribuição e responsabilidade. E aqui, para mim, é a parte mais interessante. Atividade de gestão com recebimento e registro de garantia, liquidação e pagamento da despesa, renovação do contrato. Aí, depois, nós vamos parar meio-dia e vamos até duas horas para o almoço. depois, na par da tarde, a gente vai pegar atividade de gestão, continuando em alterações contratuais, equilíbrio econômico e financeiro do contrato, vamos ver as principais modalidades, vamos falar de aplicação de penalidade, rescisão contratual. Aí, depois, a gente muda o foco. Atividade de fiscalização, a gente vai pegar o que a Iene fala, eu dei umas otimizadas lá, fiscalização inicial, diária mensal especial e da extinção do contrato. Depois, nós vamos falar dos tipos de responsabilidade de administração e algumas boas práticas. Eu espero encerrar isso tudo até 17h15, porque das 17h15 às 18h, a gente faz uma plenária. Meio-dia, a gente encerra. Eu fico aqui. Se alguém quiser perguntar algo, eu estou aqui com vocês. E como a gente vai trabalhar essa situação? Aqui são os temas. A gente vai trabalhar, diferenciar os conceitos de gestão e de fiscalização, identificar os agentes, diferenciar os serviços continuados e os serviços não continuados, diferenciar os serviços prestados com e sem exceção de mão de obra, descrever as atribuições a responsabilidade do gestor e do fiscal de contrato. Aqui é uma coisa muito interessante, porque as pessoas têm muita dificuldade. Quem é o gestor, quem é o fiscal, o que faz cada um. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, nós vamos falar de diferenciar a responsabilidade da administração pública. E depois, nós vamos falar de entrar em uma sistemática que eu quero ver com vocês de cada tema que eu falar, a gente abre 10, 15 minutos para algumas perguntas relacionadas ao tema. E a gente avança. Eu peço a vocês, até que contribua, nós temos mais de 200 slides. Não vai dar para falar todos os slides. Os slides, depois, acho que o Eduardo deve passar por e-mail de vocês, é mais como orientação. Eu vou tentar falar os principais assuntos. Então, eu até solicito a vocês que na proposição de vocês, que pergunte realmente as dúvidas. Se de repente fizer uma pergunta que já sabe a resposta, ou de repente fazer uma pergunta repetida, porque a gente não tem muito tempo. A gente não vai conseguir em 7 horas esgotar o assunto. Aqui eu trago uma fase do Diógeno e Gasparini, que é assim, a gente vai falar de polêmica. Cada um tem um ponto de vista. Um vai ter em determinados momentos aqui, a gente vai verificar que não tem certo ou tem errado. Às vezes, são assuntos polêmicos. Tem doutrinador que pensa de um jeito, tem doutrinador que pensa de outro. Mas onde nós temos normativo regulamentando, regrando, a gente tem que observar os normativos. Então, essa figura aqui compreende muito isso. Um fala 6 e o outro fala 9. Tudo depende do referencial. Então, é isso que às vezes vai acontecer. Às vezes, nós temos que prestar atenção que às vezes o caso concreto de um demanda uma solução. E o caso concreto do outro é uma outra solução. Então, o horário eu já falei com vocês, a sistemática. Como é que vai ser? Sei que nós temos muitas dúvidas. Então, vamos tentar pontuá-las à medida que a gente for avançando. A gente fala um tema, encerrar, a gente abre aí 10, 15 minutos e prossegue. E no final, antes do almoço, quando terminar o almoço, eu fico aqui. Se alguém quiser conversar algo particular, a gente pode conversar também. E depois de duas horas, a gente retorna, vai até às 5 e 15, aí a gente faz uma plenária. Aí eu não tenho hora para ir embora. O Eduardo, de repente, pode ir embora às 6, mas se quiser ficar perguntando, estamos aqui. Então, vamos lá. Como é que eu vejo hoje a administração? A administração hoje tem uma demanda, que seja por compra de um bem, de um equipamento, que seja por serviço. Ela identifica isso. E hoje a gente tem percebido que até a identificação disso, a quantificação e a qualificação técnica que está se precisando, está muito melhor do que antes. A administração está se... está descrevendo melhor o que quer. Aí ela identifica isso, faz um planejamento. Aqui, para mim, é que ainda está falhando um pouquinho. É aqui no planejamento que a gente vai ter que pensar lá na frente. Qual é a melhor metodologia? Qual é a melhor técnica? Qual é a melhor especificação que atende a gente? Aqui a administração teca um pouquinho, porque às vezes falta um profissional mais bem qualificado para identificar aquilo. Ou, às vezes, é que a compra é para ontem. Então, às vezes, não dá tempo de se pesquisar no mercado ou descrever o melhor serviço. Ou, às vezes, o costumeiro de copiar o útil medital. Se o útil medital não atendeu a necessidade da administração, esse vai continuar não atendendo. Então, qual é o importante? A gente sempre alerta isso. Depois que faz uma contratação de um serviço ou aquisição de um bem, verificar como é que foi satisfeita aquela demanda. Está plena? Está de acordo? Porque aí você pode reaproveitá-la. Se aquilo não atendeu, a gente vai continuar comprando caneta que não escreve, copinho de café que queima a mão. Não é isso? Então, borracha que não apaga, que suja. É isso que acontece. E copia sempre o último edital. Depois do planejamento, nós temos uma licitação. A licitação tem um problema dela aqui também. Às vezes, a gente vê alguns vícios na licitação. Mas, normalmente, ela segue um bom padrão. depois da licitação, nós temos, normalmente, a assinatura do contrato ou do instrumento de contrato e vamos para a fiscalização. Aqui é o grande detalhe. A gente se depara muito, principalmente quando é serviço, a gente vê isso no jornal, as empresas que deixam de pagar salários, pagar vale transporte, vale alimentação, direito trabalhista. isso acontece não porque a licitação foi ruim ou a empresa é ruim, não, porque a empresa percebe que a administração não fiscaliza. E, às vezes, ela coloca um preço muito baixo para ganhar a licitação. E, às vezes, para ela ganhar a licitação, ela bota o preço baixo e, de repente, deixa de pagar alguma verba trabalhista, algum direito do empregado, confiando que a administração não vai fiscalizar. Então, é o que a gente peca. E, quando se trata de bem, de equipamentos, o grande detalhe é que, às vezes, a empresa na licitação apresenta uma proposta e, na hora que ela vai entregar, ela entrega outra. E a administração, às vezes, recebe um objeto diverso daquela que a empresa apresentou na licitação. Isso pode configurar, às vezes, algum dano ao erário. Aí, com o problema de fiscalização, o problema está aqui. E, quando se trata de bem, de serviço, de serviço com sessão de mão de obra, implica isso aqui. Ministério do Trabalho, tem o Ministério do Poder Judiciário também e o sindicato que podem fazer com que a administração tenha uma responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas dos empregados. Qual o motivo disso, principalmente? Primeiro, é uma falha na fiscalização. A administração não é eficiente na fiscalização. hoje, eu vejo que muitos dos órgãos estão buscando capacitar os seus servidores na ação de fiscalização para poder coibir essa situação. Mas, o que a gente consegue identificar hoje? Principalmente, na licitação, no planejamento, você não estima os resultados a serem obtidos e os meios para medi-los. Ou seja, na fase de planejamento, você vai contratar um serviço, você paga pelo serviço que, às vezes, ele é mal prestado ou não prestado. Então, isso dificulta a fiscalização. Não adoção de procedimentos e técnico de fiscalização. Normalmente, o fiscal é designado sem ter as atribuições, o que ele tem que fazer. Às vezes, ele não é nem capacitado tecnicamente para exercer a atividade fiscal. Ele não sabe nem o que tem que fazer. Ele não conhece o normativo, não conhece o termo de referência, não conhece nenhuma legislação. A outra é ausência de inscrição de atribuições. É muito comum a gente pegar as portarias e a designação dos fiscais e está lá desiguindo fulano de tal e seu substituto para atuarem como fiscal de contrato, observando isso, isso e isso, e acabou. Não fala mais nada. Ele não sabe o que tem que fazer. E a outra é ausência de fiscal de contrato no local de prestação de serviço. O fiscal, ele tem que estar no local que o serviço é prestado. Se você tem um serviço que é prestado de forma descentralizada, em cada local de prestação de serviço, tem que ter um fiscal. E por último, é falta de ação de capacitação. Muitos servidores são designados fiscais sem ter nenhuma ação de capacitação. Quem aqui é fiscal de contrato e nunca fez uma ação de capacitação? e esse seminário aqui não vai resolver a vida de vocês. Pode mostrar para vocês que tem um caminho a seguir. Pode orientar vocês. Acho que isso que é importante. E não esgota aqui. Vocês têm que pedir ação de capacitação, buscar treinamento, buscar se qualificar. Porque o que acontece, o fiscal que não se qualifica ou age com... não queria ser fiscal, não me deram treinamento, ele pode, se ele agir com o desíde de causar um dano à administração, ele pode vir a ser responsabilizado. A lei 8.112 atribui responsabilidade administrativa, civil e penal ao servidor. Isso é muito ruim. Com isso, eu quero mostrar para vocês que a gente pode ver uma luz no fim do túnel que não é o trem. Tem como a gente dar uma qualificada, a gente adotar algumas medidas, algumas cautelas que vão ajudar a gente no dia a dia. Não falo para vocês que é fácil ser fiscal, que eu queria ser fiscal, mas já que é designado fiscal, a gente tem que tomar algumas medidas. Sem tomar algumas poucas medidas de cautela, a gente consegue atingir o alvo. A gente consegue lá o nosso objetivo. Caso contrário, nós vamos ser o alvo. isso aqui é totalmente desconfortável para o servidor que pode ser responsabilizado por um débito, por um dano ao erário, por uma responsabilização que a administração, se ela for responsabilizada pelo poder judiciário, pode entrar com a ação regressiva contra o servidor. que a gente tem que juntar as peças para poder ter uma ideia, para poder planejar melhor a nossa fiscalização, para a gente sair na frente, sair daquela inércia que nós estávamos lá parados para fazer daquele mesmo jeitinho que a gente fazia. nós temos que melhorar, nós temos que capacitar, temos que procurar conversar. Todo curso que eu dou, eu sempre formo turma, grupos de WhatsApp. A gente sempre tira dúvida. Hoje mesmo, de manhã, eu já tinha umas dúvidas no meu WhatsApp lá. Eu podendo, eu respondo. Aqui, se quiser fazer, o lado de cá faz um grupo, o lado de cá faz outro, o lado de cá faz outro, eu cedo o meu número, não tem problema nenhum, mas não precisa mudar bom dia todo dia. Bom dia, bom dia. Então, bota a pergunta lá, às vezes a dúvida de um colega é a resolução do outro, o outro já de repente passou por aquela situação, pode elencar. Então, eu acho que é isso, a gente pode trocar, a gente pode sair daqui e formar um grande grupo de troca de ideias, de troca de informações, aconteceu isso, isso e isso, o que eu faço? Alguém já viu isso? Então, aí de repente a gente pode fazer uma interatividade grande entre nós. Então, se quiser fazer um grupo, corre uma folha desse lado, uma folha desse, uma folha lá em cima, a gente passa o número e a gente faz o WhatsApp. Por que eu quero fazer isso com vocês? Porque tem essa frase da Ana Carolina que eu acho muito interessante. A gente pode fazer a diferença. E isso que é importante, a gente não pode desistir. Vocês não podem ser uma multidão. Vocês estão hoje aqui para de repente mudar a maneira que vocês estavam vendo as coisas. Vocês estão hoje aqui para fazer a diferença. Acho que isso que é importante. Você fala assim, caramba, eu posso fazer uma coisa diferente que pode me dar um conforto melhor. Pode ser que no começo dê um trabalho, mas depois é tranquilo. Eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês. Queria que vocês prestassem muita atenção e ver se vocês veem alguma similaridade com o dia a dia de vocês. Não sei se vocês conhecem esse vídeo aqui, mas... não sei se você se vocês veem E aí E aí E aí E aí Eu não sei se vocês já conheciam esse vídeo, alguém conhecia esse vídeo? Esse vídeo eu fui fazer um treinamento e passaram esse vídeo e eu achei muito interessante. Eu acho que esse vídeo retrata muito a nossa realidade na administração. A gente chega para fazer um negócio hoje, procura ver como era feito e copia. Não sabe se está certo, se é bom ou se é errado. E depois mudar esse conceito, mudar essa forma é muito difícil. A gente vê hoje no nosso dia a dia. Se botar um sistema novo para a gente, a gente fica, ah não, outro jeito era tão mais tranquilo. Então a gente tem que abrir a cabeça, abrir a mente, para tentar partir de hoje, ver o que esse seminário pode trazer para vocês em termos de novidade, em termos de ajuda. Eu acho que esse seminário é para isso, trazer ajuda para vocês. Então vamos falar aqui da atividade de gestão e fiscalização. Eu recebi alguns e-mails falando que o grande detalhe é que ninguém sabe qual é a atividade da gestão e a atividade da fiscalização, o que faz cada um. E se a gente pegar a IN2, lá do Ministério do Planejamento, ela também não diz. E ela não diz com grande sabedoria, porque se ela dissesse qual seria a atividade do gestor e a atividade fiscal, ela engessaria toda a administração pública federal que é subordinada ao Ministério do Planejamento nas atribuições do gestor e do fiscal de contrato. Então, cabe a cada órgão, considerando a sua estrutura, as suas características, definir o que o gestor vai fazer e o que o fiscal vai fazer. Tanto o fiscal administrativo, como o fiscal de serviço, fiscal técnico. Então, ela não poderia dizer quais são as atribuições de cada um. Isso compete a cada órgão fazer isso. E a gente vai verificar aí que nós temos vários manuais de fiscalização que trabalham com isso. Atribuições do gestor e do fiscal. Se vocês entrarem na internet e botarem lá, manual de fiscalização, vão ter vários manuais. Tem o manual de fiscalização da AGU, tem o do NPI, tem vários manuais de fiscalização e, de repente, podem servir de base para vocês. Se vocês quiserem, eu tenho uma pastinha só com manual. Depois, se alguém quiser copiar, pode copiar à vontade. É uma maneira de, de repente, vocês levarem para os seus superiores, uma maneira de, de repente, tratar a gestão e a fiscalização de contrato dentro do órgão de vocês. Porque a gente sabe que quem está aqui, a maior parte é executor. E quem, de repente, teria que estar aqui para poder fazer a diferença, às vezes, normativa ou um regramento interno, não está aqui. Então, cabe a vocês que estão aqui levar isso para os seus superiores. Que, de repente, tem que mudar, tem que trazer as atribuições, diferenciar quem é gestor, quem é fiscal. Você vai ter o fiscal administrativo, você vai ter o fiscal técnico. Ok? Mas uma coisa é certa. Uma atividade não se confunde com a outra. Atividade fiscal é uma e a de gestor é outra. Na minha concepção, a gente vai ver isso lá na frente, a atividade de gestor é aquela relacionada com a vida do contrato. É o que mantém o contrato vivo. É o servidor que vai autorizar o pagamento, se for o caso. É o que vai fazer, aprovar a repactuação, o reajuste. É o que vai propor a penalidade à empresa, caso ela descumpra alguma norma. É aquele servidor que vai propor a rescisão do contrato, que vai propor alteração contratual. E o fiscal? O fiscal é aquele que vai agir na execução do contrato. Quer seja, verificação do serviço em si, que seria um fiscal de serviço ou um fiscal técnico, ou verificando alguma documentação comprobatória da empresa. Consulta ao SICAF, consulta a CNDT, verificação do FGTS do depósito dos empregados, pagamento de salário, recolhimento da previdência. Então, seria mais ou menos nessa linha. Então, é isso que está aí. E qual o grande detalhe? A IN2, a partir da alteração em 2013 pela IN3, ela trouxe para a gente novos conceitos de gestor e fiscal de contrato. A IN2, quando foi concebida originalmente, ela botou lá, no seu anexo 1, gestor ou fiscal de contrato. Ela não fazia a distinção. Com a IN3, não. Ela distinguiu. E, para a nossa surpresa, quem ela chama de gestor do contrato, é aquela figura que a gente sempre achou que era o fiscal do contrato, que lá faz remissão ao artigo 67. Então, ela chama de gestor de contrato o artigo 67, que para nós era fiscal do contrato. Não faz diferença. O importante é saber o que o gestor vai fazer e o que o fiscal vai fazer. Isso tem que ficar bem claro dentro da unidade. Uma vez me ligaram perguntando, essa atividade aqui é do gestor ou do fiscal? Ou do fiscal administrativo ou fiscal técnico? Eu falei, olha, o que está estabelecido no seu órgão? Ah, não tem estabelecimento. Se não está estabelecido, qual o grande problema que a gente encontra? Dois. Ou ninguém está fazendo, e é um risco grande, ou estão fazendo duas vezes. E isso também é ruim, porque você pode canalizar o esforço para um outro lado. Ok? Então, aqui eu já falei com vocês. E essa estrutura da IN3, ela se assemelha à estrutura de quê? De TI. De TI. E é uma estrutura adequada. O grande detalhe é o que vai fazer o gestor, o que vai fazer o fiscal administrativo e o que vai fazer o fiscal técnico, fiscal de serviço. Para isso, vocês têm que ter uma orientação da administração. Ela que tem que dizer. Se ela não disser, acontece que de repente não está se fazendo. De repente, uma atividade importante. Então, cabe à administração estabelecer as competências e a responsabilidade para cada um dos agentes envolvidos no processo. A IN, a gente vai verificar que ela deixa a critério da administração ter só o gestor do contrato, não ter o fiscal. Eu não vejo particularmente isso com bons olhos. Eu acho que tem que ter, pelo menos, o gestor e um fiscal. E dependendo do serviço, o fiscal administrativo e o fiscal de serviço. As competências e a responsabilidade do gestor e do fiscal de contratos devem ser enunciadas anteriormente à execução contratual. É importante, antes da execução do contrato, seja designado fiscal. É muito comum a gente ver o serviço já estar sendo executado e o fiscal é designado ou depois, ou foi designado antes e nem sabe que era fiscal do contrato. Nós vamos falar qual vai ser o procedimento de vocês lá na frente. Mas isso aqui é importantíssimo. Antes do início da execução, você tem que saber o que você vai ter que fazer. Então, pelo artigo 67, o que eu falei com vocês, a gente sempre achou quem era o fiscal hoje é o gestor. Isso não faz, não tem problema. Não importe o nome que a gente dê para o agente envolvido. O importante é o que compete a ele fazer. Portanto, a administração é conferida a obrigação de zelar pela boa execução contratual. Isso está lá no artigo 58, da lei 8666, ela fala isso. Isso aqui é considerado uma cláusula exorbitante. Além dessa, tem penalidade, fazer rescisão de contrato. Então, a administração é obrigada, ela tem o poder, dever de fiscalizar, de acompanhar a execução do contrato. Quer seja de fornecimento de bens, quer seja de prestação de serviço. Então, está aqui, a gente vai trabalhar muito com os acordos do TCU e com as orientações normativas da AGU. A gente tem que ter em mente o seguinte, a gente tem que pautar a nossa atividade, a nossa atuação como gestor, como fiscal, nos normativos que nós temos hoje. E além dos normativos, o que o TCU diz nos acordos dele, o que a gente pode aproveitar dos acordos dele para o nosso dia a dia, e também nas orientações normativas da AGU. Às vezes eu vejo muito problema nos órgãos, e a gente vai verificar, tem uma orientação normativa da AGU que resolve aquele problema. Está lá na orientação normativa. A AGU hoje, ela está fazendo o quê? Ela está se atualizando, ela está acompanhando as modificações. Ela tem soltado várias orientações normativas, ela está no número 55, né Daniel? Que está falando justamente sobre isso. Tem uma aí que é muito interessante. A gente via, não sei se é 48, 49, 54, que ela fala que a vigência do contrato não deve se prender à garantia contratual. A garantia do bem. Às vezes a administração quer fazer um serviço, contratar um bem, tem garantia de um ano. Mas a entrega dele é de dois meses. Qual a vigência do contrato? Dois meses. Ou três, né, para ter o recebimento provisório definitivo dele, conforme o caso. Não. Precisa botar dentro da vigência do contrato o prazo e garantia. Uma outra, quem vai aplicar a penalidade? A AGU já deu uma orientação a respeito sobre isso. Então a AGU tem trabalhado muito em relação a isso. Então se vocês tiverem alguma dúvida, entre no site da AGU. e acompanhem as orientações normativas, que lá de repente resolve muito o problema de vocês. Tem muita coisa lá sobre o quê? Convênios. Muito sobre convênios. E sobre licitação e contrato. Então essa aqui, um acordo do SEU de 2009, que dá um comando para a administração. Ela tem o poder, dever de fiscalizar muito por causa do artigo 58. Aqui a gente vai fazer uma distinção. O que seria a atividade de gestor e a de fiscal? Que no meu entendimento é isso aqui. A vida, quando é gestor, é relacionado com a vida do contrato. E quanto é fiscal, é em relação à execução do contrato. Para ficar se a empresa forneceu todos os recursos humanos e materiais necessários para a execução do serviço, na minha concepção, é obrigação do fiscal. Se vai ser fiscal administrativo ou fiscal de serviço, ou fiscal técnico, é a administração que tem que estabelecer o que cada um faz. Na minha concepção, a gente poderia fazer assim, dividir, se usassem as três figuras, tirando o gestor do contrato, que ele vai trabalhar com uma parte bem específica, o fiscal de serviço acompanharia o quê? A execução do serviço. Se a empresa alocou os recursos humanos necessários. Se os recursos humanos alocados são de acordo com a capacidade exigida no edital. Se alocou os recursos materiais em quantidade e qualidade solicitado pelo edital. verificar essa execução do serviço. Se houve substituição, faltou alguém, se ela substituiu. Entrou de férias, ela substituiu. E o fiscal administrativo ficava com a parte burocrática da situação. Como, por exemplo, verificar o que a Iene faz hoje. Se o empregado recebeu o salário, se ele recebeu o vale-transporte e auxilia-alimentação, se ele recebeu os uniformes, se ele recebeu o EPI, se ele recebeu as férias. A gente vai ver isso lá na frente. Na minha concepção, se hoje eu fosse um gestor, eu botaria esse tipo de sugestão na separação das atividades. Fica bom todo mundo. Você pode ser, de repente, fiscal administrativo de um contrato e fiscal de serviço de outro. Ou, de repente, gestor de outro. Os órgãos, eles organizam de determinada forma. Lá na Unib, onde eu trabalho hoje, não tem o gestor do contrato. Tem uma unidade, que é uma diretoria, que é a unidade de gestor de contrato. Todos os contratos de serviço terceirizados. Todos não. Tem dois que estão fora. Mas são dois bem específicos. Está lá nessa diretoria. Então, lá é o gestor do contrato. O diretor é o que faz a autorização para poder pagar. Tem todo um sistema. É quem atesta a nota, parecer de não ser de onde, parecer de não ser de quem, parecer do fiscal, administrativo. E a equipe desse diretor é que faz o que? A conferência da documentação comprobatória. Aí, permite ele, com base na fiscalização do serviço e na conferência de documentação, atestar a nota e mandar pagar. Então, cada órgão faz de um jeito. Hoje, nós temos os agentes envolvidos, de acordo com a INE, o gestor do contrato, o fiscal administrativo e o fiscal técnico. Está aqui. O que eu falei para vocês. A faculdade que a INE diz que pode ter o gestor e o fiscal. Pode ser que hoje, se a administração for ler isso aqui, ela vai botar o gestor de contrato para ser tanto o gestor quanto o fiscal. Pode? Pode. Eu concordo? Eu acho que não é viável. Porque, imagina só, você está ferindo um grande princípio da administração pública. Qual é? É eu atestando e eu autorizando. Tem a ver que tem vários acordos no TCU contrário a essa situação. Ah, mas o meu órgão tem poucos servidores. Tudo bem. Vamos fazer cruzado. Eu sou gestor de um contrato, você é fiscal de outro. Você é fiscal de um e eu sou gestor do outro. Tem que ser assim. A falta de servidor não é só do seu órgão, é de todo mundo. Aí tem as definições do contrato, que de acordo com a INE, o gestor é aquele que vai comandar o acompanhamento e a fiscalização do contrato. Tem o fiscal técnico, que vai acompanhar a relação ao objeto. Se for TI, é um cara de TI. Se for um serviço de vigilância, vai acompanhar se o serviço está sendo bem prestado. E tem o fiscal administrativo, que é a parte administrativa do contrato. Aí cabe à administração definir o que ela considera como parte administrativa do contrato, se ela for adotar essa figura. Aí que a gente chega à concepção que, de acordo com a leitura da INE, podemos ter o quê? Uma pluralidade de fiscais. Pode ser que para cada contrato eu tenha três, no mínimo, três servidores. Vamos dizer que o meu prédio, na esplanada, ele está descentralizado. Eu tenho um prédio na esplanada e tem mais dois locais que prestam serviço. Então, nesse local, pode ter que ter, no mínimo, o quê? Três servidores de fiscais de serviço. Se o serviço está sendo prestado em três lugares, tem que ter pelo menos três servidores para acompanhar a execução do contrato. O fiscal administrativo pode ser um só. Ele pode ir lá nesses locais, se forem próximos, fazer o quê? A verificação de pagamento de salário, de pagamento de válido de transporte, mensalmente com os servidores, com os empregados da empresa. E o gestor, em tese, seria um só. Pode ser que o órgão adote uma unidade como gestor de contrato, ou pode adotar que cada servidor vai ser responsável como gestor de vários contratos. Aí depende do órgão. Aí cabe a vocês, de repente, orientarem, ou chefes, qual, de repente, poderia ser a melhor maneira de trabalhar essa logística. O TCU, para quem não conhece, tem essa portaria número 297. O TCU tem duas portarias interessantes. A 297, 2012, e a portaria 128, 2014. A 128, 2014, trata de toda a contratação e fiscaliza. Quando a pessoa conhece a outra, é impressionante, não é? Esse é Eduardo. Obrigado, Eduardo. A 128 trata de todo o processo de contratação de serviços terceirizados, com ou sem exceção de mão de obra, no âmbito do TCU, em todas as unidades do TCU. Então, todas as unidades do TCU, que contratarem serviços terceirizados, vão ter que seguir aquela portaria, que é 128. Qual a importância disso? Padronização. Todo mundo faz do mesmo jeito. Então, ela está dizendo, desde a descrição da contratação, até da aplicação de penalidade, dos reajustes, do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, da repactuação. Está tudo descrito lá. É bom se dar uma olhada nessa portaria. Na 1297, ele define dois agentes na fiscalização. A gestora do contrato e o fiscal técnico. Gestora de contrato, não é porque vai ser mulher não, pessoal. Ele considera a gestora do contrato a unidade técnica que solicitou o serviço. Então, ele já considera que quem vai demandar o serviço vai ser a gestora do contrato. Então, pode ser que o TCU, eu não conheço a estrutura do TCU, que o TCU tenha a estrutura lá de serviços gerais, no local que trata de serviço. Então, esse setor, todo o serviço que for de vigilância, limpeza, manutenção predial, copeira, e de repente ir lá que vai fazer a demanda, então lá é que seria a parte gestora. Lá na UNB, como exemplo, a prefeitura da UNB, do campus, ela é responsável por quase todas as demandas. Então, normalmente, ela seria a gestora. Só que tem um porém, ela não é a gestora. A gestora lá definiu-se que, pela estrutura, seria a diretoria de terceirização, que não está subordinada à prefeitura. Então, depende de como cada órgão vai definir a sua. O importante é definir quem faz o que. Se hoje lá no seu órgão não está definido quem é o gestor, quem é o gestal ou fiscal, e quem faz o que, seria bom definir isso. Então, o TCU diz, gestor do contrato, unidade ou subunidade, vinculada não ao objeto, contato, é responsável pela fiscalização da documentação comprobatória. O TCU já botou claro aqui. E quem, a unidade gestora, vai fiscalizar o quê? A parte administrativa, a documentação, SCAF, SNDT, se paga salário, se não paga, se paga vale de transporte, se não paga. Ele definiu. Ah, por que o TCU definiu e o Ministério do Planejamento não definiu? O TCU definiu porque ele é uma unidade. Então, fica mais fácil ele definir para ele. Agora, o Ministério do Planejamento, se ele define, ele define para todo mundo. Então, ele ingessa. Então, não daria para ele fazer isso. Então, o que tem que fazer hoje? Cada órgão, cada entidade, tem que trazer essa definição. Quem é o fiscal técnico? O fiscal técnico segundo o TCU é o servidor formante designado para acompanhar o quê? A execução do serviço. É aquele cara que vai acompanhar a execução técnica do serviço. A gente envolvida no processo, cabe à administração instituir mecanismo para acompanhamento e a fiscalização dos contratos, descrevendo quais atividades são de responsabilidade do gestor, quais são a de cargo do fiscal de contrato. Isso é de suma importância. Não pode hoje nós sermos fiscais de contrato sem saber o que nós fazemos. Tal fato se faz necessário, tendo em vista que a IN não descreveu a forma clara, de forma clara, quais seriam as responsabilidades de cada um. Eu já falei por que ela não fez isso. Ela não teria como fazer isso. A falta dessa divisão de tarefa pode comprometer o acompanhamento. Lógico, se eu não defino o que cada um vai fazer, o que vai ser feito, pode ser que, de repente, ninguém está verificando se o empregado está recebendo salário, se o empregado foi substituído quando faltou. Ou se, de repente, quando o empregado entra de férias, é previsto substituição e a empresa não substitui. Isso é muito comum. Essa recomendação poderia acontecer por meio da elaboração de manual de gestão e fiscalização de contratos, que eu falei com vocês. Uma boa prática seria essa, elaborar o manual de gestão e fiscalização. De repente, vocês já saem hoje daqui com essa visão. Pô, eu não tenho o manual, vou propôr o manual. O manual, se verificar, nós temos alguns como exemplos. Temos da AGU, do NPI, do CNJ, o Poder Judiciário tem vários. Ele vai trazer algumas definições necessárias e também algumas atribuições. E a importância do manual é o quê? Orientar, trazer subsídio para poder atuar e o quê? E nivelar todo mundo. Eu sou fiscal de um contrato, a Maristela ali é fiscal de outro contrato. O que acontecer no meu contrato e acontecer no contrato da Maristela, a gente vai ver da mesma forma. Não pode, de repente, por um mesmo fato dentro do órgão, ter atitude diferente. Não é aconselhável. A IEN, ela não definiu as atribuições, mas a IEN, ela trouxe uma coisa muito interessante lá no seu anexo 4, que é o quê? É o guia de fiscalização. Esse guia, ele já pode servir de um norte para as atribuições de fiscal. Quer seja fiscal administrativo, quer seja fiscal de serviços. Aí eu falo para vocês, na padronização da importância do manual, e eu acho que é fundamental a gente agir de forma padronizada, em regra, o fiscal delegado acompanha a execução do contrato e do adquirimento das obrigações assumidas pela contratada, em especial no que se refere às trabalhistas preferenciárias. A gente vai verificar que a administração hoje, ela pode ser responsabilizada aqui, de forma subsidiária, na trabalhista. E a gente tem como, de repente, não ser responsabilizado por causa disso. A administração não ser responsabilizada. Temos que tomar só alguns cuidados. Eduardo, eu vou ter que trocar essa apresentação. Eu trouxe uma ajustada. Tá? Posso trocar aqui? Eu vou ter que trocar aqui. Eu acho que isso aqui é super importante, sentir falta disso. Nós, quanto fiscais, nós temos que ver isso aqui. Interesse público. O que seria interesse público? Quanto a sua satisfação. O serviço está sendo prestado conforme a administração previu. Ou bem foi entregue nas especificações que a administração queria e que a empresa se comprometeu. Ou quanto a efetivação do pagamento da contratada. A administração só vai pagar, em relação ao serviço, pelaquilo que foi executado. Em relação ao empregado, qual a importância na fiscalização? Resguardar o quê? Que o empregado receba o salário e as demais verbas trabalhistas. Se a empresa não está pagando o salário dos empregados, a primeira providência da administração, até para evitar uma responsabilidade, ia fazer o quê? Pagar diretamente ao empregado. Se isso estiver previsto no edital, pode fazer direto, sem acordo com a empresa. Se não estiver previsto no edital, pedir autorização para a empresa. E, em qualquer caso, pagar para quem? Para o sindicato ou para o poder judiciário, fazer depósito sem juízo. O empregado não pode ficar sem receber. Não pode. Então, quem trabalha com a inscrição de mão de obra, tem que tomar cuidado com isso. Em relação a vocês, servidores. Documentar tudo. Escrever tudo. Não existe a possibilidade do verbal. Do verbal não existe. Por que eu falo isso? Hoje, você é servidor de carreira, está lá. Seu chefe é comissionado. Ele vai embora. E você permanece. Qualquer atividade que vocês foram fazer, relacionado com o preposto, relacionado com o chefe que manda fazer, é por escrito. Se vocês não têm, as pessoas que levantaram as mãos aqui, que nunca fizeram uma ação de capacitação, peça por escrito, que quer fazer uma ação de capacitação. Protocolem isso, façam, memorando, ou outro documento. Por que isso é importante? Se, de repente, lá na frente, vier a ser responsabilizado, o teu desconhecimento da matéria, pode ser até alegado a seu favor, e você pediu o curso. Mas nem pedir uma vez que usar o braço. Pede, passa um tempo, pede de novo. O chefe pediu para fazer uma coisa. Se você não concorda com aquilo, pede para ele botar por escrito. Ah, aqui tem muito militar. Eu sei, eu fui militar. Uma vez, encontrei uma historinha aqui, que eu conto até para o pessoal que trabalha comigo, estava com dispensa médica, de coluna, inclusive, está doendo agora de novo. Tem esse banquinho aqui para mim. Dispensa de formatura. O brigadeiro que estava lá na época, criou um grupamento dos mutilados. Você ficava, não em forma, mas ficava vendo a formatura. Ué, eu estou em pé? Se meu problema é coluna, o que eu vou fazer lá? Aí, teve uma vez que eu estava na minha sala lá, não desci para a formatura. Aí, o tenente, eu vejo que aqui tem muito tenente. Alguns tenentes vieram por vontade própria, outros obrigados. Mas, é importante estarem aqui. Vai ser bem divertido isso aqui hoje. E o tenente falou, vai descer para a formatura? Ele falou, eu falei, não, estou dispensado. Não, o brigadeiro mandou, tem um grupamento lá. Falei, ah, é? Um minutinho só. Peguei um papel e falei. Eu, fulano de tal, São Luís, fui compelido pelo tenente de tal, a descer para a formatura, mesmo estando com dispensa médica, por ordem do brigadeiro. Eu falei, tenente, dá uma assinadinha aqui para mim, que eu vou descer para a formatura. Ele assinou? Nem eu fui para a formatura. Então, é justamente isso. Não é porque, de repente, é o regime militar. Você escreve. Olha, tá bom. E se a ordem for manifestamente legal, depois que ele escrever para vocês? Vocês embasam. Eu não vou fazer isso, por causa disso, disso e disso. Porque descumpre isso, isso e isso. Com base no artigo 116, inciso 4, da lei 8.112. Se for militar, pode pegar algum artigo lá de dentro, lá do regimento. O importante é vocês documentarem. Vocês não podem deixar de documentar. A gente vai ver que tem alguns acordos no TCU aqui, que ele responsabilizou a pessoa que designou o fiscal, e não o fiscal por um prejuízo ao erário, porque o fiscal o tempo inteiro alertou que não tinha conhecimento técnico, que precisava de capacitação. Então, é isso que vocês têm que fazer. Documentar. Documente tudo. Depois, se a gente vai ver lá na frente, qual é o ideal? O TCU faz isso. Autua um processo administrativo para fiscalização do contrato. Depois que acaba o contrato, ele pega esse processo e apensa o processo de contratação. Vocês, antes de fazer isso, fazem o quê? Xeró com ele ou escaneiam ele. É com vocês. Guarda com vocês. É a prova que vocês atuaram. A gente vai ver que eu peguei três decisões, uma mais antiga e duas recentes do TST, agora de junho, duas não condenando a administração e uma condenando a administração. Um processo que começou em 2007 foi julgado em 2011. Se você não tem nada documentado, o que você vai lembrar do que você fez lá? Então, tem que documentar tudo, ok? Eu vou só adiantar aqui, porque essa parte aqui é... Eu tinha feito algumas mudanças. Então, chegamos onde eu queria. Na minha concepção, o que caberia ao gestor autorizar o pagamento da prestação de serviço? Ele vai falar assim, pode pagar. Pode ser que ele ateste? Sim. Pode ser que quem vai atestar seja o fiscal, mas é ele que vai ter que dar algum comando que pode pagar. Seria o correto. Você separa. Pode ser que o fiscal não ateste a nota. ele imita um parecer sobre a execução do serviço e esse parecer vai subsidiar o gestor a atestar a nota para poder pagar. Mesmo que tenha... O serviço não tenha sido prestado em conformidade com o quê? Com o que estava previsto. Em que a empresa vai ser aplicada multa na empresa e vai ser dada uma glosa na empresa. O ateste pode acontecer mesmo com restrição. Não pode deixar de atestar. Senão, não paga. Propor aplicação de penalidade, sugerir eventuais modificações de contrato, decidir sobre a prorrogação ou não do contrato. Quem decide é o gestor. O fiscal teria que ser consultado sobre a prorrogação ou não do contrato. É apenas opinativa. Imagina só, eu sou fiscal de contrato. Atuo lá, aquela empresa me dá trabalho. Não substitui os empregados. Tenho grandes problemas com a empresa. Na hora que o gestor me consulta, eu tenho que falar o que eu vi. Se o gestor quiser prorrogar, ele prorroga. A responsabilidade é dele, não do fiscal. Para isso que eu falo com vocês. Tem que estar claro. Quem faz isso é o gestor. Se não tiver isso claro dentro da unidade de vocês, vai ficar complicado. Então, de repente, vai ter que se criar um grupo de trabalho, alguma outra coisa, para definir as atribuições dos agentes envolvidos no processo. Quem decide sobre a rescisão do contrato? Não é ele que rescinde. Mas ele decide. Ele vai levar para cima e, de repente, aquele contrato tem que rescindir. E a rescisão do contrato, a gente vai ver que tem que ser o quê? Motivada. Onde estão as hipóteses? Artigo 78 da 666. É literal. É taxativa. Só pode ser aquelas que estão lá. E uma delas é a segunda, o inciso segundo, que fala execução parcial do serviço. Olha, se a execução parcial, se você não fiscalizar, não tem como você rescindir por esse motivo. Se você fiscalizar e não documentar, não documentar, você não pode rescindir por esse motivo. decidir sobre os pedidos de reequilíbrio econômico do contrato. A empresa pede não para o fiscal. Em tese, quem pede não é o preposto, é o representante da empresa para o gestor do contrato. O fiscal do contrato, na minha concepção, tem que ter conhecimento do contrato, conhecimento das leis e normas referenciadas no contrato, conhecimento do termo de referência, porque lá que vai dizer as obrigações da empresa. Não é isso? O termo de referência diz as obrigações da empresa, a maneira que o serviço vai ser prestado ou não. Conhecimento técnico, na medida do possível, eu falo na medida do possível, por exemplo, TI. Eu não poderia ser um fiscal de TI. Não conheço nada. Mas o fiscal de vigilância poderia ser? Poderia. Limpeza poderia? Poderia. Porque não exige conhecimento técnico do objeto. Exige conhecimento técnico dos normativos que regram as contratações, em relação somente aos empregados. Então, considerando os gestores e os fiscais, a gente pode chegar a uma conclusão. Aqui, nós temos na parte da gestão, quem? O gestor que está aqui em cima. Foco na relação do contrato. Nós temos o fiscal administrativo que vai relacionar com a parte burocrática do serviço. E nós temos o fiscal técnico que está relacionado à execução do serviço. Além disso, nós vamos verificar que a fiscalização está compreendida na gestão. Ela estaria contida na gestão. Seria mais ou menos isso aí. Visando a atuação mais eficiente dos servidores, designados gestores e fiscais dos contratos, é imprescindível que eles conheçam suas atribuições de nacionalidade no momento de suas exignações. Imagine só, você foi designado fiscal de contrato, não sabe que é fiscal de contrato, dois meses depois, aparece uma nota fiscal para você atestar. Ué, o que é isso aqui? Você é fiscal de contrato. Aqui, boletim de serviço. Você atesta? O que vocês fazem? Se você atestar, você está dizendo que tudo aconteceu. Beleza. Primeira providência, redigir um documento falando que naquele dia, você tomou conhecimento que você foi designado fiscal do contrato. É isso mesmo, pessoal. Tomei hoje. E o serviço está sendo executado há 60 dias, por exemplo. que você não tem condição de atestar a nota de modo a verificar se houve o cumprimento das obrigações da empresa em relação à execução do serviço e, de repente, em relação à execução do pagamento dos empregados. Alguém tem que atestar. Não vai ser você. Aí você bota ainda, que a partir desse momento que você tomou conhecimento, você vai tomar as providências para atuar como fiscal do contrato. Pronto. Alguém tem que atestar. Qual o grande detalhe? Muitos dos fiscais são servidores sem vínculo. Servidores comissionados. Aí eles vão lá e atestam. Não vou dizer que está certo ou errado. De repente está olhando do lado dele. Só que lá na frente, ele pode, de repente, ser responsabilizado por um serviço que não foi prestado. Imagine só se o empregado deixou de receber salário. Ele entra na justiça. E você atestou aquela nota que estava tudo tranquilo. Pode ser responsabilizado. Então, o problema é, não pode ficar no verbo. Tem que botar no papel. No quartel, eu sei que tem uma problemática lá. Eu fui de quartel. E assim, eu fui o lado fraco. Eu era sargento. Então, é pior ainda. Mas nada melhor que o... E o que eu fazia na época de quartel? Conhecimento. Conhecimento técnico faz você discutir de igual para igual, sem hierarquia. Pelo menos na parte técnica. Se você é bom tecnicamente e expõe os motivos, se a pessoa quiser seguir, que ela siga. Mas que ela escreva que ela vai seguir. Isso que vocês têm que levar para vocês. Essas atribuições devem constar documento ou designação. Muitos dos documentos que designam o fiscal não trazem atribuição. Se você pegar algumas portarias do Poder Judiciário, o Poder Judiciário, já dentro da portaria, já designa as atribuições. Já elenca. Mas se não estiver na portaria, ela pode estar em outro lugar. E só que a portaria faz referência. Vamos dizer que você tenha um procedimento de fiscalização para os contratos com sessão de mão de obra e outros procedimentos para contratos sem sessão de mão de obra. Pode? Pode. Ou, de repente, vai ter um específico para vigilância, um específico para limpeza, um específico para anutenção predial. Pode. Quem vai ser o fiscal vai olhar aquelas atribuições. Aí, aqui começa a ficar interessante para vocês, para vocês guardarem os acordos no TCU. Esse aí é o melhor acordo no TCU para os fiscais de contrato. O 1094-2013 plenário. que fala que você... Está escrito no slide, aqui. 1094-2013 plenário. E lá diz o quê? Que do documento que designava vocês como fiscais, que tem as atribuições e responsabilidades. Se hoje você tem nomeado, você pega o seu... Chega no trabalho de vocês, pega a portaria. Não tem atribuição, não tem responsabilidade. Na segunda-feira, você faz o memorando para o chefe e fala que, de acordo com o artigo, o acordo do TCU, é necessário que ele descreva as suas atribuições e as suas responsabilidades. As atribuições confiadas aos gestores fiscais, substitutos, são as mesmas descritas para os servidores nomeados como titulares. O fiscal substituto, ele apresenta as mesmas atribuições. Não muda. Só tem que tomar cuidado com o seguinte. O fiscal substituto, ele é substituto. Ele só vai atuar como substituto quando o fiscal titular estiver impedido. Férias, licença, viagem. Se o fiscal substituto atua junto com o fiscal titular, igual eu vejo muito nos cursos que eu dou aí, ele não é substituto. Ele está trazendo uma responsabilidade para ele que não era dele. E na hora que, de repente, der algum problema, você não consegue separar quem atuou e quem não atuou. Então, se eu sou fiscal titular e eu vou entrar de férias, e eu tenho um livro, um processo autuado de fiscalização, eu vou lá para o Daniel, ele é meu substituto, faço para o Daniel. E período tal a tal, eu estou de férias, competindo ao Daniel fazer a fiscalização. Ele recebe. Quando eu voltar, ele faz o quê? Devolve para mim. E o que ele fez na época dele, está registrado lá nesse livro, ou nesse processo. Porque aí delimita a ação de cada um, a atitude de cada um. Se ficar todo mundo junto, não tem substituto, não tem titular. E qual o grande detalhe? Na hora da responsabilização, se tiver alguma responsabilização, você não consegue separar quem errou. Então, se você é fiscal substituto, você só age quando o outro não estiver lá. Ou seja, férias, licença, viagem. Tem um outro acordo aqui do TCU, 2.9.5.2014, que as boas partes administrativas impõem as atividades de fiscalização e de supervisão do contato a ser realizada por agentes administrativos distintos, que eu falei com vocês. É um acordo bem recente. Por que isso? Por causa do princípio da segregação de funções. Tal separação favorece o controle e a segurança do procedimento, do acompanhamento e fiscalização contratual e da liquidação da despesa. Você fica mais transparente, tem um controle melhor. Imagina só, eu sou gestor, eu sou fiscal do contrato. Então, eu vejo o serviço, eu atesto a nota e falo, posso pagar. E de repente, em alguns órgãos, eu ainda vou lá no CIAF e faço o procedimento. Não poderia isso. A lei 8.112 trata do exercício da tarefa de fiscalização do contrato como sendo obrigação adicional. Ou seja, não existe amparo legal para vocês não aceitarem a designação de fiscal. O artigo 2º fala que, para os efeitos da lei, servidor é pessoa legalmente designada no cargo público. E o artigo 3º fala que o cargo público é o conjunto de atribuições de responsabilidade previsto na estrutura da organização. E uma das atribuições da organização é fazer a contratação de serviço, em que alguém tem que fiscalizar. Agora, o que o fiscal pode fazer? Solicitar capacitação. Solicitar que não tem conhecimento no exercício da atividade. Ou, de repente, ele está impedido de fiscalizar por algum outro motivo. Por quê? Porque a fiscalização não é uma ordem manifestamente ilegal, como prevê o artigo 116, inciso 4º da lei 8.112. Vai estar aqui. Todavia, a impossibilidade de recusa não impede de que o servidor exponha o superior hierárquico as suas deficiências e limitações que possam impedir dirigente o cumprimento do encargo. Imagine vocês. Você já é fiscal do contato de limpeza, fiscal de vigilância, e agora vão te dar o fiscal de manutenção predial. Só contrato bom, né? Você não tem condição de fiscalizar isso tudo. Então, você expõe isso para o seu chefe, que você não está conseguindo acompanhar a execução. De repente, ele poderia te trocar por algum serviço, que não seja a concessão de mão de obra. Tem um serviço lá que é de reprografia, tem um serviço lá que é de passagem aérea, ou um serviço lá de, vamos ver um outro aqui, de locação de automóveis com motorista. Seria mais tranquilo para você, porque você não está conseguindo dar conta. Se ele quiser fazer a troca, ele faz. Se ele não quiser, você fica reiterando. Se por acaso um dia der um problema, você fala que você está com dificuldade. Você pode ter certeza, a gente vai ver uns acordos no TCU aqui, que se for a gente pedir alguma responsabilidade, a responsabilidade vai cair sobre o chefe. Agora, vocês não podem cruzar os braços, não podem deixar de documentar. Acho que a principal lição que vocês levam daqui hoje é documentar as atividades de vocês. Aí tem um acordo do 468, que é muito importante. Caso não sejam fornecidas condições ao gestor ou fiscal para a benedência das funções, o superior desse poderá via ser responsabilizado. 468, 2007. Temos outro aqui. A indicação de servidor não capacitado para exercício de fichal de contrato pode acarretar a culpa em elegendo da autoridade que o designou. Então, nós temos alguns acordos que respaldam isso que eu estou falando para vocês. Então, se vocês hoje têm dificuldade, elas têm que ser externadas. Vocês têm que passar isso para frente. Não guardem com vocês. Não há impedimento para se designar mais de um fiscal ou comissão para o mesmo. É muito comum, como eu falei para vocês, que você possa ter mais de um fiscal de contrato. Em que situações? Em situação que, de repente, o serviço é prestado de forma descentralizada. Um outro exemplo, o pessoal da aeronáutica que está aí, na aviação, nós temos lá o quê? Contrato de combustível. Normalmente, quem são os fiscais? Os aeronavegantes. Todos. Todos. Todos os aeronavegantes vão ser os fiscais. Por quê? Eles que acompanham o quê? O abaixecimento da aeronave. Então, quem acompanhar vai atestar que houve aquele fornecimento. Emitido uma notinha no momento do abastecimento. Então, existe essa possibilidade que eu falei aí. Quando você pode fazer isso? Quando o serviço é prestado mais de lugar, quando o serviço é designado, viaja com frequência. Você pode ter mais de um fiscal? Pode. Mas, qual é a importância? O que tem que fazer? Delimitar a alçada e competência de cada um. Pode ser que um tenha atividade diferente do outro. Se todas as atividades forem iguais, que falem que a atividade do servidor A e do servidor B são iguais. Não tem distinção. Agora, se são diferentes, a alçada de cada um, que você faça essa distinção. E aqui eu falei para vocês lá dos fiscais substitutos. Eles só vão atuar quando ele for, estiver ausente. É importante limitar a época de atuação para fim de apuração de responsabilidade, se for o caso. Normalmente, o gestor, o fiscal ou o substituto, atua em três possibilidades que eu consigo vislumbrar. Quando o titular está de férias, instituto de licença ou afastamento, ou viagem a serviço. Se ele estiver no órgão, é ele que é o responsável. Mas lá no meu órgão não é assim. Cuidado, que você pode, de repente, estar atuando junto com ele, de repente ele está confiando que você vai fazer alguma coisa, ou você está confiando que ele vai fazer, ninguém faz nada, e de repente pode estar tendo prejuízo por horário aí. Então, vocês como fiscal substituto, só atuam quando forem demandados. O gestor oficial de contrato pode, em virtude da ação ou omissão, serem responsabilizados, o que eu falei para vocês. É o que está lá no acordo do TCU 859. O acordo do TCU também aponta a responsabilização do fiscal. A negligência de fiscal atrai para si a responsabilidade por eventuais danos. Se vocês forem negligentes, vocês podem ser responsabilizados. Isso aí, pode ter certeza, que além da multa que o TCU pode aplicar lá em vocês, tem um dano ao horário. O dano ao horário vai por TCE. É complicado. Então, vamos atuar de uma maneira para a gente não ser responsabilizado. E lá na Lei nº 8.112, como eu havia adiantado para vocês, tem três tipos de responsabilização. A administrativa, que são as aplicações de sanções. A cível, que é a indenização. E a penal é aquela, que se o ato que você fez, ou omissão, for classificado como crime. Eu tenho dificuldade, eu não conheço do serviço. Vou contratar uma empresa para me ajudar na fiscalização. Pode? Pode. O artigo 67 da Lei nº 8.666 permite essa contratação. Mas qual você tem que levar em mente? Que é uma assistência. A responsabilidade continua com a administração. A administração é responsável pela fiscalização do contrato. Não muda nada. A empresa contratada, ela vai permitir o quê? Você tomar como fiscal decisão. Então, vou voltar para a aeronáutica. Contrato de manutenção de aeronaves. Posso contratar uma empresa para verificar a execução dos contatos de manutenção? Posso? Posso. mas quem vai atestar a nota vai ser o quê? A administração. Responsabilidade da administração. A empresa contratada, ela só vai fornecer os elementos necessários para o fiscal poder se pronunciar. A responsabilidade não muda de lado. É uma assistência que a administração tem. Então, tem lá, natureza eminentemente assistencial ou subsidiária, no sentido de que a responsabilidade última pela fiscalização da execução não se altera, permanecendo com a administração. E nós temos vários aquãs no TCU relacionados a isso aqui. Assim, sendo o servidor designado para a fiscalização do contrato, não poderá transferir a sua responsabilidade ao terceiro contratado, porque ele não é parte da fiscalização. O terceiro contratado não poderá adotar providências para a correção dos problemas, visto que a servição continua sendo do fiscal. A contratação do terceiro não é obrigatória. Para se contratar o terceiro, tem que expor os motivos. É um contrato oneroso. Tem que expor por que precisa daquele contrato ali. Aí nós temos vários aquãs no TCU que falam que não cabe a transferência de responsabilidade que continua com a administração. Tem vários. Beleza? Aí aqui, a gente vai encerrar esse assunto de responsabilidade da parte de agentes envolvidos no processo e a gente pode abrir 10, 15 minutos para vocês fazerem alguma pergunta. Se vocês quiserem fazer, podem perguntar. Se não, a gente vai mudar de assunto. Quem quiser fazer a pergunta é só levantar a mão que as pessoas apresentam o microfone. Bom dia. Eu trabalho no DENIT, e sou fiscal de vários contratos de projeto. E a principal dúvida que eu trago hoje aqui é exatamente o ponto que você acabou de colocar. Porque, como a gente tem vários contratos, a gente não é capaz de analisar todos os, no meu caso, todos os projetos que a gente recebe. Então, a gente tem as empresas que nos auxiliam. E a grande dúvida nossa, dos fiscais, é exatamente isso. quando eu recebo, por exemplo, uma análise, me dando o aval para aquele projeto. A partir do momento, eu como fiscal, eu uso aquela análise e aceito de quem é a responsabilidade? Do técnico que fez a análise ou minha do fiscal se houver algum problema futuro? vocês entenderam a pergunta da colega? A empresa, tem uma empresa contratada para auxiliar na análise dos projetos e emite um parecer sobre a execução dos projetos. Na minha concepção, você não vai pegar simplesmente os pareceres que ele emite e a partir dos pareceres você atestar notas de forma, falar o amém. Você, de repente, tem que analisar o parecer, ver se ele está coerente. Mas é interessante que o profissional, às vezes, ele não conheça do assunto técnico ou, de repente, não tem tempo para poder fazer as demandas. Às vezes, esses projetos, eles são executados fora da sede e, de repente, tem algumas empresas fiscalizando lá fora e você tem que se resguardar daquilo que está ali. Você pode utilizar ele, sim, como respaldo. Você, de repente, no seu conhecimento e no que eles estão te informando, você atesta a nota em cima do parecer que está lá. Mas o grande detalhe é que se tiver alguma coisa errada lá, você atestou a nota e a sua nota não muda. O grande detalhe é assim, mas para que tenha empresa? Para que eu tenha empresa, então? Mas o negócio é o seguinte, você pode falar que no seu nível o terceiro tem muito isso, o homem médio, no seu conhecimento que você tem e respaldado para você, você atestou. Então, pode ser que, de repente, você esteja atestando uma nota e essa nota, de repente, não tem uma inadequação lá, mas você não teve capacidade de identificar. Não existe o superfiscal, o super servidor. O que se não quer é atestar sem você, de repente, olhar o parecer. De repente, o parecer, vamos dizer que, de repente, seja um parecer de medição de uma obra. De repente, você pode acompanhar a execução. Mesmo você não conhecendo, de repente, você pode acompanhar. Ou, de repente, de uma consultoria. Mas o importante é você, pelo menos, ter conhecimento do parecer e se pronunciar sobre ele. Se você discordar de alguma coisa, você faça. De repente, a empresa traz informação para você. E toda essa relação, ela teria que estar documentada. O grande detalhe que, às vezes, a gente tem que ter em mente em relação, às vezes, projetos e consultoria, que, às vezes, você pede um produto. Esse é o grande, tem muito, o Ibama tem muito disso. Tem produtos que vão ser entregues e a empresa entrega um produto. Aí, a administração olha, analisa, está ruim, devolve. Só que tem outras etapas que dependem desse produto. Aí, era previsto entregar em três meses, a empresa entrega em nove. Atrasa todo o sistema. Quando a administração paga para a empresa, paga como? Integral. É esse o detalhe. Você não penalizou a empresa por ela não ter entregue no prazo que você queria e na qualidade que você queria. Então, se você discorda do produto entregue, você bota lá. Para quê? Para aplicar penalidade na empresa e mandar ela refazer o produto. Eu sei que fica no liame, mas, assim, você tem que fazer o quê? Vai receber um parecer e, em cima do parecer, você vai se basear. Você vai tirar as suas considerações. Se você concordar com ele, beleza. Agora, se foi uma falha muito gritante ali e você não percebeu, você pode vir a ser responsabilizado. Eu queria até ver a do DENIT, eu vi no perfil de vocês lá, muita gente do DENIT, muita gente do Ministério da Saúde, pessoal da Força Amada, pessoal da CGU, já vi alguns aqui, pessoal de Auditoria Interna, e eu queria até falar para vocês o seguinte, pessoal da CGU, Auditoria Interna, nós vamos fazer um trabalho lá na UNB de fiscalização de contratos terceirizados e eu estou montando lá um planejamento. Depois, se quiserem compartilhar comigo, a gente troca os e-mails aí e eu mando o que eu vi lá no perfil de vocês que vocês queriam ver em termos até de atuar como fiscais, atuar na fiscalização dos contratos. Não sei se eu te respondi, de repente, eu não te agradei muito na resposta, mas é justamente isso, entendeu? Você, assim, você não pode falar amém para o parecer, mas você pode dizer, olha, eu concordo e está tudo ali dentro, está dentro do seu homem médio, você não poderia ter outro conhecimento que não aquele. Pode ter alguma coisa errada? Pode. Entendeu? Agora, o interessante é, se vocês olharem para o parecer e não virem nada discrepante, vocês trazerem uma informação que vocês estão atestando naquela nota, considerando as informações apresentadas e que, no seu ver, no seu conhecimento técnico, estão de acordo com o estabelecido na contratação. Se você tiver alguma coisa fora, não tem como. A gente não é superfiscal. Alguém mais? Podemos avançar? Ninguém quer perguntar? Ah, tem aqui, um colega aqui, desculpa. Bom dia. Bom dia. Sobre o fiscal técnico e o fiscal de serviços. O fiscal técnico e o fiscal de serviços é o mesmo. Desculpa, o administrativo. Não seria mais, no caso, em contratos como obra, não sei, contratos de terceirizados, em contratos onde o serviço não seja continuado, por exemplo, contrato de eventos. Você precisa ainda desses dois fiscais? Então, o serviço de eventos, alguns órgãos consideram contínuo, até o próprio tribunal. Não, é contínuo, mas eu digo assim, você contrata, não é como o de terceirizado. O terceirizado está ali todo dia e você tem que acompanhar. O evento, você vai lá, fiscaliza, acompanha, mas acabou. Daqui a três meses vai haver outro. Enfim, é mais entrega de produtos e serviços do que mão de obra e outros... na realidade, evento... Qual é o seu nome? Ana. Você é de onde, Ana? Do Ibram. Do Ibram? Instituto Brasileiro de Museus. Em que acontece? Contrato de eventos é um contato singular. O importante é você, o órgão, ter uma regulamentação para a contratação de serviços de evento. O Ministério da Justiça tem a portaria. Isso é uma portaria de 2009, 2010, e aí soltou uma portaria ano passado. em que pese eu não fazer mais auditoria no Ministério da Justiça, eu acompanho alguns órgãos pela internet, as publicações dele. Então, lá está dizendo como é que vai acontecer todo o serviço com a contratação de serviços de eventos. No dia do evento, tem que ter um fiscal lá para poder acompanhar se o que foi previsto está acontecendo lá. Agora, esse é o fiscal técnico, o fiscal de serviço. Agora, a parte de documentação, de repente, nesse tipo de contrato, especificamente, você teria só um gestor de contrato e um fiscal técnico. Aí, quem seria o fiscal técnico? Pode ser, de repente, você pega o Ministério da Justiça, um ministério com várias secretarias. Os fiscais técnicos seriam os servidores das secretarias que estão relacionados com o evento. É o que acontece no nosso órgão. Então, você tem o gestor e os fiscais que estão divididos entre as várias unidades e entre também os seus departamentos. é isso aí. Então, pode ser que cada contrato tenha a sua particularidade. Eventos, eu vejo isso mesmo, só o gestor e o pessoal que vai acompanhar a execução do serviço. Pode ser que a designação do fiscal aconteça à medida que vai acontecendo o evento. Você vai ser fiscal de cada evento. Então, vai ter um evento semana que vem e eu vou ser fiscal desse evento. Vai ter um evento daqui a três semanas, já seja a outra colega. Então, não precisa, nesse caso, seguir um padrão. pode ser os fiscais designados à medida que os eventos vão acontecendo. Não precisa ter o administrativo, poderia ser só o gestor e o técnico. Uma outra pergunta que você tinha comentado no início. Então, a área mais demandante, ela não necessariamente vai ser responsável pela fiscalização do contrato. Não, a demandante, normalmente, ela é responsável pela fiscalização do contrato. principalmente quando é aquisição de bens, equipamento e eventos. Pode ser que, de repente, no seu órgão tenha um setor específico que vai fazer as demandas dos serviços de contratação terceirizados. Um exemplo, continuado, limpeza, vigilância. Pode ser que esse setor, lá na Unib, o setor responsável por essas demandas não é o responsável pelo gestor. Mas lá no TCU também é ou não é de acordo com a portaria. O importante é como o órgão define essas situações. quem vai ser o gestor, não. Pode ser o gestor uma pessoa física, pode ser o gestor um setor. O pessoal do MDS está aqui, não está? Tem gente do MDS? Não tem o MDS? Tem, né? O MDS é assim, tem um setor que é gestão de contrato. Eu já dei curso do MDS, eu sei como é que funciona. Então, tem um setor lá que é gestão de contratos. Então, tudo depende como o órgão define isso. Sim, depende, não determina. Não determina, não é isso? É, não determina, mas pode ser que sim. Depende do órgão. Mais alguém quer perguntar sobre... Qual é que ela traz? Tem aqui também. Deixa a Pina falar aqui. Pessoal, só os dois colegas que a gente avança, tá? Bom dia, eu sou a Erika da ANAC. Da ANAC. Isso. Eu tenho duas perguntas. Atualmente, eu trabalho já há alguns anos, antes eu estava no planejamento como analista em TI, trabalhando sempre com contratos de tecnologia. Dada as particularidades desse tipo de contrato, eu tenho duas questões. A primeira é a seguinte. Normalmente, existe a figura do gestor do contrato e a do fiscal. O gestor e o fiscal têm atividades segregadas. O gestor, ele está muito focado em obter o resultado daquela contratação, muitas vezes. De outro lado, o fiscal está preocupado com a legalidade e a qualidade do material entregue. É TI? TI. Normalmente, em TI, o fiscal do contrato tende a ser subordinado do gestor. E, às vezes, ele diz coisas que o gestor não concorda ou que o desagradam porque cada um tem a sua segregação de atividades. O gestor está preocupado em obter o resultado e o fiscal está preocupado com a legalidade daquele resultado. Como lidar com esse tipo de situação? É a minha pergunta. Para mim, isso é muito tranquilo. Tem um acordo do TCU que fala, é lógico, o TCU, às vezes, a gente não pode olhar para os acordos do TCU e falar, pô, isso aqui eu vou aplicar lá. Não deveria o fiscal do contrato ser subordinado na hierarquia ao gestor do contrato para que a hierarquia não atrapalhasse a relação de cada um. Mas, cada órgão tem a sua característica. Se eu sou fiscal de contrato e acontece isso, eu vou relatar o que eu estou vendo. se o gestor do contrato quiser seguir um caminho diferente, que ele siga. Ah, mas tem esse problema de hierarquia. A gente sabe que isso é chato. Mas, o que eu posso falar para você é o seguinte, se por acaso eu me sentir injustiçado pelo menos eu sou assim, pela atuação do gestor que é meu chefe, que eu achar que eu tenho razão, eu vou brigar até o fim. Então, o que eu falo para você é assim, tem que documentar. Se o produto de TI que vai chegar para você não está te atendendo, você tem que botar porque não está te atendendo. Se o gestor, não, mas eu tenho que receber para... Então, o senhor assina, porque eu, na minha concepção, é essa aqui. O fiscal, ele tem... Mas, se ele pressionar como chefe, você tem que pedir... É sério, não é fantasia, tem que pedir para registrar. Entendeu? Então, nós temos que documentar. Nem que seja, às vezes, eu não quero fazer... Vou mandar um e-mail para ele. De repente, você vai para uma reunião com ele, que aconteceu isso, ou você faz o redismo do documento ou manda o e-mail para ele, com aviso de recebimento. Se ele não der o aviso de recebimento, fica meio complicado porque, de repente, ele não tomou conhecimento. Então, por isso que, às vezes, é interessante documentar. Mas, essa relação, você tem que registrar. Por quê? Porque, se lá na frente der algum problema, você, eu registrei isso, aqui. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. O que pode acontecer, se você se sentir desconfortável em relação ao seu chefe, é você mandar falar para ele. Uma coisa é ele ser seu chefe, outra coisa é ele ser o gestor do contrato e você ser fiscal. Ele não pode confundir essas duas relações. Então, é assim que você está atuando como fiscal. Então, se ele quiser discordar de você, ele não pode discordar como chefe, ele discorda como gestor. E se discordar como gestor, e ele quiser receber aquele produto e pagar do jeito que está, a responsabilidade já não é mais do fiscal. É por isso que é importante a gente estar sempre documentando. Então, o que eu conselho para vocês? De repente, vai documentar alguma coisa, chega para ele, ó, chefe, vou mandar um documento lá para você em relação a isso, isso e isso. Só que o que é? Você vai receber aí. Já avisa para ele, para ele não receber de inesperado. é uma relação meio chata, mas se não se resguardar, a responsabilidade vai para você, não vai cair para ele. Então, assim, eu falo para vocês, cada um tem o seu CPF, eu brigo pelo meu, então, vocês têm que brigar pelo de vocês. Se vocês não estão dando valor para o CPF, tem que dar valor para ele, não pode dar chance para você serem responsabilizados. Ainda mais se vocês têm consciência que vocês estão certos. briguem por isso aí, entendeu? Então, documente isso. Se ele, de repente, está extrapolando a atividade gestora e indo para a chefe, deixa claro isso para ele. É, aí, a minha segunda questão tem relação com essa primeira. Em que pese esse tipo de situação acontecer normalmente, eis aí, porque eu vejo que normalmente o fiscal principal e o substituto passam a atuar em conjunto. Aí não poderia, porque normalmente esse tipo de situação acontece e aí, a empresa contratada, chega para o gestor e faz, ah, o fulano está pegando no pé, que dureza. Aí o fiscal, ele, junto com o substituto, passam a atuar em conjunto, porque aí não é uma pessoa que está tomando medidas, sendo detalhista, em excesso, com a empresa. São dois técnicos, ou mais, na verdade, e que estão atuando em conjunto. Aí não torna-se uma situação pessoal. Além disso, tem essa questão dos dois fiscais atuarem em conjunto, porque normalmente vão em reuniões, com o contratado, e para o servidor não fazer-se sozinho naquelas ocasiões, que não é oportuno, ele tem que ir acompanhando a pessoa, quem ele chama? O substituto. Por todo esse arcabouço situacional, normalmente, eu já estou em casos em que eu dizia, vamos assinar junto esse parecer, ou essa nota aqui sobre esse contrato, porque a empresa já fica mais resguardada. É bom para ela, é bom para nós, porque ela não fica, ah, o fulaninho está sendo rigoroso em excesso para conosco. Não é um, é dois ou mais pessoas, até porque para essa relação com o chefe também, não é, ah, o fulaninho, são dois ou mais técnicos que estão com esse posicionamento. Então, como você vê isso com mais informações? Eu vejo o seguinte, se o substituto está atuando junto, ou ele atua, ou ele vira titular e eu vira o substituto, ou nós dois vamos ser fiscais ao mesmo tempo. Pode ser que ele imita um parecer e você discorde. Então, tem que ter algum momento, se você for atestar aquilo ali, em algum momento no parecer dele, você se manifestar com aceitação ou por que você não aceita. Então, de repente, ele manda o parecer para você, para você assinar, você vai olhar lá, não concorda. Vamos dizer que vocês dois sejam fiscais agora com comitante, não tem substituto. Você pode até propor isso. Já que ele está atuando junto comigo, vamos nomear nós dois e nomeia mais dois parecer substitutos. Tem que ter nomeado substituto. Aí ficam vocês dois mais dois substitutos. Se ele imite um parecer, você pode concordar ou discordar dele. Se você discordar dele, você registra isso no parecer. Alguém, depois de vocês dois, vai ter que assinar. Então, a tua opinião tem que estar registrada. Ou, se for o caso, ele, de repente, não considerar a sua opinião. Então, você não é responsabilizado por aquilo. O que você pode fazer? registrar isso. Em relação ao produto tal, nota tal, tal, tal. Aconteceu isso, isso e isso. Eu não atestei a nota por causa disso, disso e disso. E registrar para você guardar com você. Porque o negócio é você se resguardar, você documentar. Se está tendo esse problema de substituto, está atuando junto, eu vejo que, de repente, ele tem que estar junto contigo. Então, ele não é teu substituto. Está bom? Olha o último lá para a gente poder avançar. Bom dia, meu nome é Silvio. Eu tenho uma dúvida específica. Qual que é o papel do ordenador de despesa? Eu sei que, nessa situação como toda, e pode ter mais de um gestor, e uma situação em que você tenha, por exemplo, uma secretaria administrativa, uma expoa, uma diretoria administrativa, e as secretarias finalísticas de cada uma das competências do Ministério X. E seria isso. Qual o seu órgão? Planejamento. Hã? Planejamento? Planejamento. Eu vejo o seguinte, o ordenador de despesa, vou dar um exemplo bem claro, lá na UniB, o ordenador de despesa era quem assinava o contrato, que era o decano de administração. E eu acho que, quando estávamos na CGU, nós fizemos uma auditoria lá, a gente não achava isso correto. O ordenador de despesa é o que vai autorizar o pagamento. No caso, nós jogamos, pedimos para alterar, jogamos o ordenador de despesa, o gestor de contrato. É quem vai autorizar o pagamento. É aquele que vai atestar a nota ou é aquele que vai ser paga-se. Então, o ordenador de despesa lá... Normalmente coincide com o gestor? O ordenador de despesa normalmente são... Pode ser, poderia, porque o ordenador de despesa é quem autoriza a despesa. Então, ele poderia ser o ordenador de despesa. O gestor poderia ser o ordenador de despesa? Poderia, lá na UNIB, o ordenador de despesa é o diretor de terceirização. É ele que é o ordenador de despesa, ele que autoriza a despesa. Porque, assim, se ele está testando, para que você vai criar mais uma pessoa para ser o ordenador de despesa? E, assim, normalmente, cada contrato só tem um gestor ou o seu substituto. Você não poderia... Eu não consigo enxergar mais de um gestor para o mesmo contrato. Entendeu? Você poderia internamente estabelecer isso por meio de portaria? Pode. O cabo e o órgão fazer as regulamentações devidas. Entendeu? Pode. Porque poderia ser uma segregação, assim, a secretaria finalística teria um fiscal técnico que acompanharia o dia a dia, a fiscalização operacional. Isso. E o superior dele, um diretor ou mesmo um secretário, seria o gestor técnico daquela atividade, uma vez que aquilo está na alçada daquela secretaria específica. E isso tramita internamente para a área administrativa, para que o fiscal e o administrativo olhe os documentos para pagamento, culmina com o ordenador de despesa fazendo o ateste para pagamento. Isso poderia. tudo assim. Na realidade, cada órgão tem a sua peculiaridade. Entendeu? Então, eu acho que, assim, cada um vai se adequar. Mas eu não vejo problema. De repente, você tem várias secretarias, um fiscal seja da uma secretaria e que esteja na diretoria acima da secretaria lá, de repente, vai ser o gestor. Não tem problema, não. A tua pergunta, qual seria? Qual seria? com aquele que vai autorizar o pagamento da nota fiscal? São pessoas distintas, cargos distintos. Mas está em questão um pouco nessa pergunta dele, misturando um pouco as duas coisas. Isso. O ordenador de despesa, a gente tem que pensar que não é o servidor que controla o orçamento, não é o servidor da contabilidade que vai fazer a liquidação. É o ordenador de despesa que fala assim, paga-se. É ele que fala assim, pode pagar essa despesa. Alguns órgãos, o ordenador, você vai para a Polícia Federal, dentro da superintendência, o ordenador de despesa, ele é um agente administrativo, agente administrativo no sentido, não do cargo, mas que ele é responsável por autorizar todas as despesas. Todas as notas atestadas passam por ele e ele que vai ordenar o pagamento. Então, cada órgão vai ter um fluxo definido para quem vai atestar. Pode ser que na Polícia Federal, quem atesta no ordenador. Pelo menos não era quando eu fazia a auditoria lá. Pode ser que seja. Eu, lá na UNB, é. Então, eu acho até que seja mais adequado, porque ele é o ordenador, porque ele está atendendo aquela despesa. Agora, se de repente o órgão é muito pequenininho, pode ser que você tenha o gestor ou gestores e o ordenador de despesa vai ordenar todas as despesas. Também pode? Pode. Isso é delegação de competência, né? O cara vai lá e delega a competência de ordenar a despesa e delega a competência de gestão de contrato para a mesma pessoa. Pode. Por exemplo, lá na Superintendência do Público Federal, antigamente, quem era o ordenador de despesa? Tem alguém da Polícia Federal aqui? É o CELOG. O CELOG, ele era, na Superintendência, o ordenador de despesa. Eu não sei se é mais. Agora, o Superintendente mudou. A coisa que eu não concordo, ele vai botar o ordenador lá no Superintendente. Ele está cheio de atribuições, então, acho que tem que ser para baixo. É igual no Ministério que eu dei curso aí. Quem assina os contratos era o ministro. Todos. Aí, vamos pensar lá na frente. A empresa, você vai aplicar uma penalidade na empresa, vai rescindir o contrato com a empresa. Ela recorre. O ministro vai mandar para quem? Para a Dilma? Não é. O contato tem que estar abaixo. Se o recurso tiver que subir, vai para ele. Ou então, no Ministério. Pode ir no Expoa, pode ir no Secretário Executivo. Tiver que subir, sobe para o ministro, mas ele não pode ser o último. Então, lá, você botar o ordenador de despesa ou o Superintendente, eu acho que isso é uma incoerência na logística. Antigamente, era o CELOG, eu acho que ficava tranquilo. Mas, cada órgão, cada um atua de um jeito. Beleza, pessoal? Vamos mudar aqui agora. A gente vai ter que fazer aqui rapidinho os serviços contínuos e não contínuos. A gente tem que ter em mente que isso vai depender de quem? De cada órgão. A gente vai ver que a definição de serviço contínuo ou não vai depender de cada órgão aquela atividade. O Decreto 22.71, ele estabelece alguns tipos de serviços contínuos, na forma exemplificativa. Limpeza, vigilância, cooperagem. Agora, isso é comum para todo mundo. pode ter que determinados serviços em determinados órgãos não sejam contínuos. Aí, nós temos algumas definições de serviço. Nós trazemos uma definição de serviço lá do artigo 6 da lei 8666, que é qualquer atividade destinada a obter determinada utilidade e interesse. Aí, ele cita alguns exemplos. Nós temos o não continuado, que é aquele que tem um escopo específico, de repente, é uma reforma, de repente, é um fornecimento de algum serviço, um escopo bem determinado, que não se repete de forma, por exemplo, lá você quer fazer uma impressão gráfica. Imprimiu, entregou, acabou. E temos a definição de serviço continuado. A IN traz uma definição lá no seu anexo, que diz que é aquela que pode, se deixar de ser prestada, pode comprometer ou não, pode comprometer o quê? A execução das outras atividades do órgão. Então, ela traz essa definição lá. O TCU também traz uma definição mais curta, são serviços auxiliares e necessários de administração do desempenho e das equitativas atribuições. E ele traz uma outra, que está lá na portaria 128, que são aqueles que, se interrompido, podem comprometer a continuidade de atividades essenciais e cuja contratação deve estender-se por mais de um exercício, o que é contínuo para determinado órgão ou entidade pode não ser para outro. Aí a gente vê que serviços de eventos, alguns órgãos não contratam de forma contínua. O IPEA não contrata. Em que pese eu conhecer o IPEA poderia ser? Outros órgãos já contratam como serviço contínuo. Então, nós temos uma definição de serviço contínuo lá da instrução da receita 971, que são aqueles que constituem necessidade permanente da contratante que se repetem periódica ou simpatamente, ligados ou não à sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. Por que ela fala intermitente? Serviço e manutenção de elevadores, manutenção de ar-condicionado. Isso só vai acontecer em dois momentos, ou a preventiva ou a corretiva. Ela não acontece continuamente, mas é um serviço contínuo, você não pode ficar sem a manutenção do elevador ou do ar-condicionado. Temos a orientação normativa da GU número 8, que diz que serviço de passagem aéreos e terrestres não é serviço contínuo. E aí, como a gente briga com isso? Em que pese ter essa orientação normativa, serviço de passagem normalmente para todos os órgãos da administração é um serviço contínuo. Eu não sei por que essa orientação ainda não caiu. Aí, alguns exemplos de serviços continuados. Temos manutenção de ar-condicionado, limpeza, vigilância, serviço de motorista, cooperagem e brigadista. São alguns tipos de serviços continuados que nós temos. Eventos. Está aqui. Eventos. Pode ser continuado? Vai depender do órgão e em alguns momentos vai depender de quem? Da consultoria jurídica. De repente, ela deixa contratar ou não deixa contratar como continuado. que ela entende não ser continuado. Não, o continuado vai estar relacionado a ser essencial para a unidade. Se aquilo não acontecer, se você não contratar de forma continuada, se você deixar de ter aquele serviço porque acabou o contrato ou não conseguiu contratar, pode prejudicar uma atividade de fim sua. Então, por exemplo, você vai pegar, vamos dizer lá, manutenção de viaturas, de veículos. se você tem a Polícia Federal, ela tem os veículos delas descaracterizados. Se ela não tiver manutenção dos veículos dela, ela vai deixar de fazer a atividade dela. Mas pode ser que para um outro órgão, o serviço de manutenção de viaturas não seja tão essencial. Mas para a Polícia Federal é essencial. Então, o serviço de manutenção de aeronaves para a Polícia Federal é essencial porque ela viaja direto. Precisa fazer deslocamento. De repente, algum outro órgão que tenha de repente algum aeronave, helicóptero ou aeronave de asa fixa, de repente, não seja contínuo. E esse aqui, combustível, para vocês, é serviço contínuo ou não? Sim ou não? Bora, pessoal. Sim ou não? Depende, né? O colega lá acertou. se você tem igual a Academia Nacional de Polícia e tem aquela bomba lá em cima? O pessoal lá tem aquela bomba lá na Academia Nacional de Polícia? Que dá posto de abastecimento lá? Tem mais não? Mas imagine que você tenha no seu órgão um posto de abastecimento. Se você contrata o combustível, aí não é serviço. Porque ele está te entregando o combustível. Então, é entrega. É por isso que chaveiro não é serviço contínuo. Fornecimento de água não é serviço contínuo. Está te entregando lá o produto. Agora, se você fizer aquele do cartão para abastecimento nos postos aí fora, é serviço contínuo. Em que pese o CIAF botar combustível como material de consumo. Deveria mudar essa. Teria que ter uma outra nomenclatura, entendeu? Para combustível. Então, por exemplo, manutenção de aeronaves. Combustível de aeronaves. lá na aeronáutica ou da Polícia Federal. É contínuo. Porque o caminhão, quando o avião para, vai lá e leva a gasolina, o combustível de aviação no caminhão e abastece. É um serviço. Aí vai depender da forma de contratação. Táxi pode ser contínuo? Para quem não conhece, procura um edital da AGU. A AGU tem um serviço de táxi como contínuo. Ela justificou lá por que é contínuo. Então, de repente, é uma maneira de vocês terem um tipo de serviço. Ela justificou lá. E detalhe, se você pegar o edital, celebrou por 24 meses o primeiro contrato. Pode? Pode. Pode. TCU tem acordo sobre isso? Pode. Pois, de repente, é até uma maneira da empresa baixar o preço, no caso do táxi, abaixar o valor da tarifa. A prorrogar, posso prorrogar por 12? Posso. Posso prorrogar por 24? Pode. Por 18? Pode. Por 6? Pode. Não precisa seguir a mesma quantidade de meses. E eles lançaram também, junto com a contratação, uma cartilha de utilização do táxi. Eu tenho isso aí. Depois, se quiserem copiar, a gente pode fazer. Alguém tem alguma dúvida sobre serviços continuados? Desculpe, eu ainda tenho relação a eventos, bufês, eventos grandes em hotéis, esse tipo de coisa. Há dúvida no órgão do trabalho da indústria de comércio e há uma dúvida em relação a isso, é continuado ou não? O que? Os eventos ou os hotéis? eventos, bufês, contratação de salão. O que não ocorre em todos os meses. Vou dar um exemplo para você, um exemplo bem clássico para você. A UNB, ela tem, semestralmente, ela tem formaturas. Então, tem que ter uma cerimônia. A cerimônia vai envolver o quê? Ornamentação, arrumação do auditório botando as cadeiras e o som. Esses itens são serviços ou são bens? Serviços, porque pertencem a uma contratada. Se ele entregar lá para você fazer tudo, é um bem. Se ele for arrumar tudo para você, é serviço. Isso é um serviço continuado ou não continuado? Mas só faz duas vezes por mês, duas vezes por ano, três vezes. aí você não vai poder contratar. Mas se você botar dentro da tua ata de eventos, ornamentação, fornecimento de cadeira, não é contínuo? Então, essa parte de buffet, se o evento em si, a realização de eventos em si, é contínuo, tudo que você precisa para realizar o evento, que você botar na ata, vai seguir a ata. Então, se você pegar o hotel, se você pegar buffet, se você pegar fornecimento de fio, os fios para poder fazer a instalação de internet, computador, televisão, é contínuo? Não é, porque é para a realização do evento. Então, tudo que você botar, se a sua unidade classificar como serviço de prestação de eventos como continuado, tudo que tiver dentro da ata vai seguir o continuado. Entendeu? Porque tudo aquilo precisa para a realização do evento. Agora, se o seu órgão não considera prestação de serviço como continuado, tudo que está ali dentro não vai ser continuado, vai vigir até quando? 31 de dezembro. Geralmente, por 12 meses os contratos. Mas aí, é só, aí tem que prestar atenção no seguinte, se o serviço não é continuado, ele tem que acabar 31 de dezembro. Necessariamente? Necessariamente. Não que tenha começado em outubro, não pode até outubro do ano que vem? Não. Então, fazemos tudo errado. Não. Mas, eu vou falar para você que isso é verdade, mas isso acontece. tem uma orientação normativa da AGU, se eu não me engano, é 38 ou 39, ela fala que a execução, a vigência do contrato pode ultrapassar a vigência do exercício financeiro, classificado no artigo 57, desde que todas as despesas realizadas aconteçam até quando? 31 de dezembro. Aí você pode empenhar. De repente, o fornecimento, alguma coisa, vai ser depois. mas tem que acontecer tudo é 31 de dezembro. Então, o que às vezes acontece, você faz hoje uma contratação que você quer executar ano que vem. Para você fazer isso, você teria que fazer ou por serviço continuado ou por ata de registro e preço. Se não for assim, você não pode. Então, por exemplo, se você classificar esse teu serviço de evento como não continuado, como uma das hipóteses do artigo 3º do decreto 7892, SRP, aí pode, aí é tranquilo. Não tem problema, você vai executar durante 12 meses. Registro de preços pode? Registro de preços, no caso, então poderia? Poderia. Por exemplo, fornecimento de água. Foi até um exemplo que veio para mim no grupo que a gente tem aí. Fez uma licitação em novembro de 2014 para fornecimento de água mineral. Quando tem que acabar o contrato? Se não for SRP, dezembro. Fez o SRP em novembro, empenhou em novembro, aí o que o gestor fez? Assinou o contrato em janeiro. Fez. Acabou a lógica, né? Acabou. Aí esse contrato dele valeu de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Não é isso. Então ele fazia, fizesse por SRP. Entendeu? Porque se não morre em 31 de dezembro. Agora, pode passar a vigência? Pode. Desde que as despesas sejam empenhadas até 31 de dezembro. Mas as despesas o quê? Realizadas. Não é você empenhar agora para executar o ano que vem todo. Um evento. Você faz agora o contrato em agosto. 1º de agosto. Você vai lá e faz o contrato. Vai valer até 31 de julho do ano que vem. Chega 31 de dezembro, você empenha tudo, mas tem evento seu que só vai acontecer em março e abril do ano que vem. Não poderia. Não pode. Ok? Porque a despesa não aconteceu. Você nem solicitou o evento. Como você vai fazer isso? Não tem condição. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. A sessão de mão de obra. A definição de sessão de mão de obra e sem sessão de mão de obra é muito importante na gestão, na contratação, na gestão, na fiscalização e na responsabilidade de administração. Para definir o que é sessão de mão de obra ou não, eu me recorro à instrução normativa da receita 971, que é colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou na de terceiros e trabalhadores realizam serviços contínuos. Então, o primeiro conceito de serviço com sessão de mão de obra. O serviço tem que ser contínuo. Se não for contínuo, não é sessão de mão de obra. Segundo, os empregados têm que estar onde? Nas dependências da contratante ou na de terceiros. A de terceiro tem um parágrafo seguinte desse artigo aqui que vai dizer que não pode ser o terceiro à própria empresa contratante. Então, quem contrata a TI vai fazer ponto de função. Ponto de função não é sessão de mão de obra. Por quê? Porque o empregado está onde? Nas dependências da contratada. Agora, se ele estiver na contratante, pode desenvolver o sistema lá, mas não está relacionado, não está subordinado a cumprimento de horário, a controle de frequência, a quantitativo, também não seria sessão de mão de obra. E está lá para poder fazer a instalação. É igual nós temos hoje, muitos órgãos, tem o que lá dentro? As empresas de passagem aérea, a Chiquinha continua. Lá dentro do órgão, por exemplo, lá na CGU, no último décimo mandato, tem lá, a empresa lá. É sessão de mão de obra? Não. Está lá por quê? Por facilidade, para poder fazer a troca. Mas não é, não importa quem vai estar lá, quantos vão estar lá, e isso aí não seria sessão de mão de obra. E aqui é o parágrafo primeiro que fala que não pode ser da empresa contratada. Por colocação à disposição da empresa contratante, intensa, sessão de trabalhadores, em caráter não eventual. Por isso que o serviço de manutenção de elevador, de ar-condicionado, não é serviço com sessão de mão de obra. porque ele é eventual, ele só vai acontecer nos momentos certos, na parte de correção ou na parte de prevenção. Sim, reprografia. Fica a contratar reprografia. Se você não contratar o técnico para ficar lá, para ter assistência lá, durante o expediente, ele é sem sessão de mão de obra. Se você não botar, se você botar ele lá dentro, é concessão. Manutenção de elevador, se a equipe estiver lá dentro, sim, se não tiver, não é. Aí eu trago alguns exemplos aqui, vigilância, cooperagem e limpeza. E o prestado sem sessão de mão de obra é a exclusão. Nós temos manutenção de elevador, reprografia e ar-condicionado. Considerando o seguinte, que a equipe não está lá dentro. Se estiver lá dentro, vamos dizer que de repente você trabalha em um hospital. Pense em um hospital. manutenção de elevador, é com ou sem sessão de mão de obra? Deve ser com. Você não pode, imagina, um hospital 15 andares lá, 20 andares, igual o meu amigo Vinícius, lá do Hospital Federal do Andar, que está acompanhando, se o serviço dele não for com sessão de mão de obra. Depando no elevador, como é que sobe os doentes? De escada. Ar-condicionado é a mesma coisa. Então, dependendo do órgão, é o que o Silvio falou ali, a roupagem e a contratação, um serviço que normalmente é caracterizado sem sessão de mão de obra, ele pode virar com sessão de mão de obra. E esse aqui, pessoal, locação de automóveis com fornecimento de motorista, configura a contratação de serviço mediante sessão de mão de obra? Mediante sessão? A locação de automóveis com fornecimento de motorista, configura a contratação de serviço mediante sessão ou sem sessão de mão de obra? É com ou sem? Está escrito errado ali. O que vocês acham? O órgão vai fazer licitação para contratar fornecimento de veículo com motorista. Com ou sem sessão? Com ou sem? Vamos ver. A outra pergunta. Existe vedação à pessoa jurídica que se dedique a alocar bens móveis, independentemente do fornecimento com comitante de mão de obra necessária à sua utilização, a oposição pelo Simples Nacional? Por que eu falo isso? Porque a lei 1.2.3, a complementar 1.2.3, ela fala lá no seu artigo 17, que as empresas prestadoras de serviço com sessão de mão de obra não podem se beneficiar do Simples Nacional, exceção, limpeza e vigilância. Então, a pergunta é, se a empresa fornece bem móveis e fornece junto com bem móveis, mão de obra, pode? A resposta está aqui. Uma solução de consulta interna, da COSIT. O pessoal da Receita está aqui, os analistas. Eu fui analista da Receita durante um período. Fui em quartel quase 19 anos, da Receita há 11 meses, e estou na CGU desde 2007. Eu trabalhei nesse lugar aqui lá na Receita, na COSIT. Em 2012, provocado pelo TCU, ele lançou uma solução de consulta dizendo que a contratação de veículo com a sessão de motorista não se enquadra no conceito de locação ou sessão de mão de obra. Opa! Se não se enquadra, eles podem ser optantes pelo Simples. O que não é sessão de mão de obra. E se não é sessão de mão de obra, a administração não precisa controlar o quê? A frequência do empregado. Não precisa procurar ver se o empregado recebe salário, se recebe décimo terceiro, se entra de férias. Para quem tem esse tipo de contrato, como é que ele é contratado? Vocês contratam com o quê? Com o quilômetro rodado. Não é isso? Paga por quilômetro rodado. Se paga por quilômetro rodado, não tem sessão de mão de obra. Você quer o quê? Saber. Você só estipula o quê? A quantidade de carros que você quer, o tipo de carro que você quer, as características do carro e o horário de funcionamento. E se vai ter hora extra ou não. A empresa que aloca a quantidade de empregado que ela achar necessária para cumprir o objetivo. Então, é um contrato sem sessão de mão de obra. Tanto é assim que quem trabalha com execução no Ciaf não faz a retenção dos 11% da contribuição previdenciária sobre esse tipo de serviço. Aí nós temos outra solução de consulta, 88 de 2011, que fala atividade de locação de veículo com fornecimento de mão de obra de motorista não se sujeita à retenção da contribuição, o que não é sessão de mão de obra. A 312 de 2012 dizem que ela pode optar pelo simples. E tem um acordo no TCU de 2013 que fala justamente isso, que não configura a sessão. Então, se vocês têm um tipo de contrato, vocês são os fiscais desse tipo de contrato, vocês só precisam se preocupar com o quê? Se a empresa está fornecendo lá seis veículos, que o carro não pode ter mais de dois anos de uso, que tem que ter ar-condicionado e isso e isso, e pagar pela quilometragem. Qual o controle que vocês têm? Tem que ter da quilometragem do carro rodada. Ah, ele que é o controle. Você vai pagar por quilômetro. Se é franquia, você tem que verificar se a execução está muito abaixo da franquia. Se estiver muito abaixo da franquia, tem que fazer o quê? Pedir redução. Não vai fazer igual um contrato que eu vi de repografia que executava menos de 45% da franquia. O fiscal testava mês a mês a nota. Então, tem que acompanhar a execução, porque é a franquia que não vai acompanhar. Então, um tipo de contrato desse, em que não tem sessão de mão de obra, tem que ter o controle sobre o quilômetro rodado, e ver se está de acordo se for franquia, e verificar o fornecimento dos veículos, mais o quê? Mais o horário de cumprimento do objeto. É de sete da manhã a oito da noite. Então, tem que ter veículo e motorista para atender essa disponibilidade à administração. A diferenciação de serviço com ou sem sessão de mão de obra repercute na contratação, gestão, na fiscalização e na responsabilização. Na contratação, a influência é o quê? Se é optante pelo simples ou não. Se for sessão, deslocação, apenas as empresas de vigilância e limpeza podem contar como simples. As outras, não. Então, uma empresa que é optante pelo simples vai concorrer aos serviços de cooperagem, e ela, mesmo sendo do simples, tem uma das atividades dela a ser cooperagem, quando ela for cotar, ela não pode cotar como sendo do simples. O que significa isso? O submódulo 4.1, ela cota integral. Se ela for optante pelo simples, se pudesse, por causa de limpeza ou vigilância, ela só cota o INSS, o FGTS e o SAT. É isso. Na gestão, vai interferir onde? Com o instrumento de equilíbrio do contrato. Se for serviço de sessão de mão de obra, nós vamos ter o quê? A repactuação, não afastando o emprego do reajuste. É quando você tem fornecimento de material. Então, por exemplo, manutenção predial. Você tem a mão de obra de um lado e a lixa de material lá do outro lado. A mão de obra, repactuação. O outro lado lá, reajuste. E se for sem sessão de mão de obra, vai utilizar só o reajuste. Na fiscalização. Sem sessão de mão de obra, a fiscalização dos serviços, dos contratos, não verifica o cumprimento das obrigações trabalhistas. Nós verificamos apenas o quê? O cumprimento das clausas contratuais. Acabou. Agora, se for concessão de mão de obra, tem que verificar o cumprimento da obrigação trabalhista. A ver salário, 13º, FGTS, previdência. Então, dependendo do tipo de serviço, é isso. E na responsabilização de administração? Nos serviços sem sessão de mão de obra, a administração ainda não é responsabilizada. O que não tem prestação de trabalho, não tem mão de obra. Então, a trabalhista estaria fora. E a previdenciária também não. Por quê? Porque não tem retenção dos 11%. Então, faz toda a diferença. Pronto. Mudando de assunto, alguém quer falar alguma coisa? Desse tópico? Sessão e sem sessão? Dou-lhe uma, duas, três. Pessoal, vamos abordar agora aqui as atividades relacionadas com a ação do gestor e do fiscal. Eu botei, como eu falei com vocês, relacionado com a vida do contrato ou com a regularidade da execução do serviço, privilegiando o que? O direito trabalhista e previdenciários. Então, atividade de gestão. Nós vamos ver, recebimento e registro de garantia, liquidação e pagamento da despesa, renovação de contrato, alteração contratual, manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, aplicação de penalidade e rescisão contratual. Fazendo uma propaganda para vocês, o Eduardo me convidou para fazer a revisão do curso de gestão e fiscalização de contato daqui da ENAF. Como a Maricela falou, estava previsto para 21 horas. Nós pedimos e passou para 28 horas. Então, estou revitalizando, fazendo a revisão do curso. E para esses itens aqui... Não fui eu. Para esses itens aqui, eu estou fazendo uma puxinha. Na realidade, não sei nem uma puxinha, vai ser um livro que eu estou procurando. Estou lendo Jurisprudência, Acordo, TCU. Estou com 3, 4 livros abertos em casa. Estou até atrasado com o Eduardo em relação a isso. E estou trazendo bastante exercícios práticos em relação a cada tema desse. O que vocês devem observar em cada tema desse. Então, deve ficar pronto para o final do ano, para o ano que vem, um novo curso de gestão e fiscalização aqui. Em relação a fiscalização... Do slide atual, clica lá em cima. Isso é. É, que só considerar atividade de fiscalização contra a prestação de serviços, entre outras. Aí, eu considero aqui, algumas atividades que seriam do fiscal. Verificação da alocação e adequação dos recursos humanos e materiais previstos na proposta da empresa. E aqui, você verifica a adequação, tanto na quantidade quanto na qualidade. Vamos dizer que você vai contratar um serviço de cooperagem que você estipula a quantidade de café e de açúcar. Então, a empresa tem que entregar para você o quê? Aquela quantidade de café e de açúcar. Se você não contratar prevendo a quantidade de café e açúcar, mas dizendo que ela tem que servir café durante um período, de manhã, de tarde, na hora do almoço, você não vai acompanhar a quantidade de café e de açúcar. Você quer o quê? Que tenha o café. Então, tudo, como diz o Civo, depende da modelagem da contratação. Outra obrigação do fiscal, verificação das obrigações contratuais, relacionada à prestação de serviços e realização das revisões preventivas, substituição dos empregados, fornecimento de uniforme, fornecimento de EPI. Então, se há algumas obrigações de contrato. Verificação de controle da frequência dos empregados. Para mim, isso aqui é o grande drama para o fiscal do contrato. Saber se o seu empregado está realmente lá trabalhando ou não. Eu acho que isso é importantíssimo. E a melhor maneira que eu vejo isso aqui, seria contratar, junto com o serviço, o quê? O ponto. Rapaz, isso aqui é batata. Você bota o ponto lá, e onde a empresa vai botar esse custo do ponto? Na despesa indireta dela. Lá no custo da administração. Então, ela vai instalar o ponto. Então, você é fiscal, chega na sua sala, entra no sistema e, pum, faltaram três empregados. Liga para o preposto, substitui. E manda apresentar aqui para mim. Entendeu? Eu acho isso super importante. Entendeu? Outra atribuição. O resultado produzido pela empresa contratada. Se, de repente, você tem um acordo de nível de serviço. Isso aqui é o que você vai ver. O registro das ocorrências em processo administrativo de fiscalização. Importante registrar a atividade de vocês. A gente vai ver isso lá na frente. A interação entre o fiscal do contrato e o preposto da empresa. Essa interação tem que acontecer. Pode ser verbal no começo, mas tem que redigir a termo depois. Quer seja por e-mail, quer seja por documento. E o importante, né? Satisfação dos usuários. O fiscal tem que verificar se o serviço está atendendo o público-alvo. São consideradas atividades de fiscalização quanto aos direitos trabalhistas e preferenciários dos empregados. A verificação por amostragem quanto ao pagamento de. A IN-12 fala de verificação por amostragem. A gente vai ver lá na frente o que a gente pode fazer dependendo do tamanho do contrato. Ela como sendo por censo. Então, pagamento de salário, vai transporte, auxilia alimentação, férias, décimo terceiro, verba rescisora, depósito FGTS e recolhimento. Na parte de fiscalização, para quem sobreviver até a tarde, a gente vai verificar se fugir e vai perder. Eu traço alguns caminhos aqui para a gente poder fazer isso aqui. O que eu acho super interessante e é o que vai dar o conforto para vocês, para quem trabalha com fiscalização. Então, isso aqui para mim é a cereja do bolo. Entendeu? Aí, então, vamos entrar agora na atividade. Então, vamos lá. Todo o contrato de prestação de serviço continuado, ele tem que ter obrigatoriamente garantia? Sim ou não? Sim ou não? Bora, pessoal. Sim ou não? Depende. Por quê? Se for sessão de mão de obra, a IN botou como obrigatória. 5%. Está contrária à lei 8666? Não. Porque a lei 8666 dá faculdade até 5%. Mas a IN falou o quê? Para o serviço com sessão de mão de obra, será obrigatória a garantia e essa será de 5%. Então, para o serviço sem sessão de mão de obra, você pode ou não ter a garantia, pode ou não ser de 5%. A critério da gestão, da administração. Então, é isso aqui. E vocês precisam saber? Uma exigência lá no edital, artigo 19, inciso 19. E justamente porque eu falei para vocês, dedicação de chuva de mão de obra, valor de 5%. Para os demais, não é obrigatório. Então, manutenção de elevador, que não tem equipe lá dentro, de ar-condicionado, de repografia, você pode exigir ou não e pode ser, por exemplo, 1%, 2%. A IN já traz a regulamentação do prazo para a empresa entregar a garantia. Antigamente, a administração exigia a garantia junto com a assinatura do contrato, mas isso é inviável. Por quê? A empresa só consegue a garantia do contrato depois que ela assina o contrato. Antes ela não consegue, então não tem como. Então, hoje, se vocês fazem um edital prevendo a garantia do contrato, a garantia tem que dar pelo menos um prazo de quê? Até 10 dias úteis para a empresa poder apresentar a garantia. E se ela não apresentar, a própria IN já traz a regra da multa. Então, isso tem que estar lá no edital. E se não entregar a partir de 25 dias, pode implicar o quê? Recisão de contrato. A rescisão de contrato vai se basear no artigo 78, inciso 1º, 2º, conforme o caso, e pode provocar, além da rescisão, além da multa, na declaração de impedimento de licitar e contratar com a administração. Não basta rescindir, não basta aplicar multa. Tem que aplicar a penalidade que vai impedir dessa empresa participar de licitação. Caberá a empresa contratada optar por uma das modalidades, que a própria lei 866 fala. São quatro. Chama atenção para o seguro-garantia, que normalmente é a que as empresas apresentam, por ser a mais fácil e a menos onerosa para ela. Só que agora, a própria IN estabeleceu como tem que ser o seguro-garantia. Ou seja, quais são os riscos que ela tem que cobrir. Está elencada lá, estão elencados lá os riscos no artigo 19, inciso 19. Então, por isso, quando você, se você é gestor de contrato, quando receber a garantia, tem que verificar o quê? Se o prazo de validade dela é de três meses, além da vigência do contrato. Então, se eu peço uma garantia hoje, a empresa me apresenta a garantia de quantos meses? Se o meu contrato é de 12 meses? 15. Antes de 15, você pode devolver para ela. Não aceite, não pode aceitar. A partir daí, as próximas que ela vai renovar, vai durar sempre, vai ser, de repente, sempre por 12. Mas, tem desde que bodeça os três meses além do contrato. Outro critério. Ainda vou me acostumar com esse aqui. Valor de cobertura. Tem que olhar lá no edital qual é o valor de cobertura. 5% do valor do contrato, se for sessão de mão de obra. Se não for sessão de mão de obra, 2%, vê se ela está cobrindo isso. Outro. Quais são os riscos cobertos? Tem que cobrir quatro riscos. Prejuízo advindo não cumprimento do objeto. Prejuízo direto causado à administração. Multas moratórias e punitiva. E obrigações trabalhistas e previdenciárias. Se não cobrir todos os riscos, tem que devolver. A empresa fala para vocês assim, eu não consigo fazer um seguro-garantia nessa modalidade. Não consegui. O que ela tem que fazer, então? Apresente uma das outras modalidades. Fiança, depósito em dinheiro, calção. Ela tem as outras opções. Se ela não conseguir fazer no seguro-garantia, ela tem que apresentar outras. Não pode receber sem cobrir isso aqui. Qual é o problema? Se a empresa quebrar e a sua garantia não cobrir esses riscos aqui, quando a administração for executar e isso não valer de nada, quem recebeu a garantia pode vir a ser responsabilizado. Então, está aí o enunciado. Tem que seguir isso que está aqui. Então, é receita de bolo. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos. Isso está na Iene. A Iene ressaltou isso aqui. Outra coisa, o número do contrato garantido ou assegurado deverá conchar do instrumento. Então, lá na pólice que ela vai te entregar, tem que estar registrado o quê? O número do seu contrato, o órgão com que ela está garantida. Você pode, após receber a garantia, entrar no site da SUSESP e fazer o quê? A verificação da conformidade da garantia, ver se ela é quente, tem um número nela. Você clica lá no site da SUSESP e verifica se ela realmente é quente. Depois que recebe a garantia, faz o quê? Manda para o setor contábil fazer o devido registro contábil. Depois que faz o registro, a garantia pode ficar guardada, tanto no setor contábil quanto em outro lugar. E o que é importante, toda vez que alterar o valor da garantia, que seja por aditivar o contrato em seu acréscimo ou por alteração de valor, tem que fazer o quê? Apresentar uma nova garantia, pode ser na mesma modalidade e outra, ou outra qualquer que seja prevista, e fazer o quê? O registro contábil, baixando uma e registrando a outra. Se a garantia for em dinheiro, depósito na Caixa Econômica Federal, em nome da empresa, mas quem só movimenta é a administração. E vai ter o quê? Correção monetária. Acabou o contrato, não vai executar a garantia, devolve o dinheiro, corrigido. Aqui eu falei para vocês, óbvio na alteração do valor do contrato, tem que prestar uma nova garantia. Vamos dizer que, de repente, você já renovou o contrato, depois que você renova, um mês depois tem uma ativação, um aumento do valor do contrato. Ela tem que te apresentar uma garantia agora de quantos meses? 14. Porque são 3 meses além da vigência do contrato. Se você ainda tem mais 11 meses, mais 3. Ao final do contrato, a garantia somente deve ser deliberada antes da comprovação de quê? Então você tem a garantia da empresa. Acabou o contrato, você só libera para ela. Se tiver, a empresa pagou todas as verbas recisórias, ou se todos os empregados que têm contrato com elas foram realocados em outras atividades. Se a empresa não fizer essa demonstração até o fim do segundo mês, a administração pode utilizar a garantia para poder fazer o quê? Pagamento aos empregados. Por isso que a garantia tem que ter 3 meses além da vigência do contrato. Se não tiver, a garantia acabou. A execução da garantia, em regra, ocorre quando não há mais saldo de empenho. O que é melhor você executar? O empenho para poder, de repente, glosar alguma coisa da empresa, ou a garantia? O que é melhor? O empenho. Se você executar a garantia, durante a vigência do contrato, a empresa tem que apresentar o quê? Outra garantia. Então, se você já tem a garantia, deixa guardada a garantia para o final. Então, executa sempre o empenho. Melhor. Deve ser estabelecido um fluxo processual para recebimento, conferência, registro e atualização, execução e devolução da garantia. Tem que ter um fluxo para isso aqui. A gente costuma entrar no CIAF e verificar a garantia que já venceram, que não foram baixadas, novas garantias que não foram registradas. O pessoal que trabalha fazendo fiscalização costuma ver isso aí. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa de seguro-garantia? Nenhuma pergunta? Então, vamos embora. Vamos falar de liquidação e pagamento da despesa. Vamos lá. Qual é importante... Aqui eu boto o fiscal, mas o fiscal é importante porque ele acompanha a execução. Não necessariamente ele que vai atestar. Vai depender de cada órgão dizer quem vai atestar. Mas se ele não atesta, ele se pronuncia através de algum documento, emitindo um parecer. Algum outro documento sobre a execução do serviço. Com o ateste, a despesa pode ser devidamente liquidada e o pagamento poderá ser realizado. Então, recebeu lá o bem, a mercadoria, o equipamento, ou teve a prestação de serviço. Com o ateste, você pode fazer o quê? O pagamento. Em relação ao ateste, cabe a administração estabelecer quem atestará. A administração tem que estabelecer quem atesta. É o fiscal ou é o gestor? Ou é o ordenador, se for o caso? Depende. Isso tem que estar escrito. Se não, deve ser estabelecido um fluxo processual para recebimento do ateste e pagamento da nota fiscal. Algumas notas fiscais ainda vêm em papel. Nem todas estão vindo da eletrônica ainda. Se ela é em papel, começa a contar o dia para pagamento a partir da entrada dela na unidade. E, normalmente, a nota tem que entrar por protocolo, para registrar a data que ela entrou. A partir da entrada dela é que vai contar o prazo para pagamento. O prazo para pagamento não é do ateste. O prazo para pagamento é do recebimento. Se não, imagina, eu recebo uma nota hoje, guardo ela na gaveta, vou atestar daqui a 15 dias. É a partir dali que conta? Não, é a partir de hoje. Independentemente de quem atestará a nota, é importante que o servidor seja diligente no acompanhamento da execução do contrato e prestação de serviço, verificando o cumprimento quanto aos seguintes aspectos, conforme o caso. Se for prestação de serviço, para eu atestar a nota ou informar o gestor para ele atestar a nota, no meu procedimento de fiscalização, vou verificar o quê? Pagamento de salário, vale transporte, auxílio alimentação, recolhimento da contribuição previdenciária e depois o FGTS. A gente vai ver isso lá na frente, tem uma técnica de fiscalização para isso. Cumprimento das obrigações contratuais. Se a empresa forneceu todos os empregados, toda a quantidade de materiais. Cumprimento das obrigações previstas na Convenção Coletiva de Trabalho. Se a empresa honrou o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prevista na Convenção Coletiva de Trabalho. Lá está dizendo que tem que entregar o uniforme de seis em seis meses, EPI no começo da execução do contrato. Tem que entregar os coletes, no caso de vigilância, fazer a pólice. Então, tudo tem que estar registrado. Pagamento de direitos sociais e de verba recisória, se for o caso, no fim de contrato. Aí, vamos lá. O pagamento, o setor contabilidade vai retuar o pagamento. Tem um acordo no TCU que reza que só pode haver o pagamento lá pelo setor contábil, se o servidor que atestou a nota é realmente o designado para ter atestado a nota. Por isso, tem que ter um fluxo de processo, que lá na contabilidade, toda vez que for nomeado um fiscal ou substituído um fiscal, tem que estar lá. Para quê? Para isso aqui. Acordo 1612, 2013. Se o setor contábil pagar uma nota fiscal, em que o ateste da nota fiscal não foi feito pelo servidor designado para a função, se houver algum prejuízo à administração, quem efetuou o pagamento é o quê? Responsável solidário com quem atestou. Então, se eu sou na contabilidade, trabalho com pagamento da fiscal, eu preciso das portarias ou dos normativos que designam os fiscais. Para quando chegar a nota, eu conferir se quem atestou é o servidor que está designado lá. Para isso, o ateste tem que estar claro quem atestou, o número da matrícula do servidor, o nome dele, não aquele rabisco. Não pode ser assim. O prazo para a administração efetuar o pagamento é previsto no instrumento convocatório. A lei 866 estabelece até 30 dias. A IN estabelece 5 dias a partir do recebimento da nota, se o outro prazo não for estabelecido. Então, cada órgão vai estabelecer, dentro desse limite de até 30 dias, o prazo para pagamento da nota fiscal. Anteriormente, o pagamento da nota tem que fazer o consulta onde? No SICAF e na CNDT. A CNDT ainda não está no SICAF. Vai migrar para dentro do SICAF. Então, daqui a um tempo, a gente vai verificar que vamos ter a consulta do SICAF e vai englobar a CNDT. Na impossibilidade de acesso ao SICAF, deve ser realizado consulta ao quê? Aos sítios eletrônicos. Já vi. Tranquilo. O descumprimento das obrigações trabalhistas. Então, por exemplo, a empresa descumpriu a obrigação trabalhista, deixou de fazer alguma coisa, pagar salário, vai transporte, está atrasada com o SICAF, não é motivo para deixar de efetuar o pagamento à empresa. Muitos órgãos ainda continuam fazendo isso. A empresa não está na regular no SICAF ou deixa de pagar alguma coisa ao empregado, não está pagando à empresa. Isso é errado. Primeiro, porque não tem respaldo legal. É louco completamento. Se a empresa entrar na justiça, ela ganha. Segundo, às vezes ela depende desse valor para regularizar a situação. Imagine uma empresa que tenha 20 contratos na esplanada. Se ela está atrasada no SICAF e todo mundo for seguir essa metodologia, ninguém vai pagar para a empresa. E quem vai deixar de receber? O empregado. E a empresa vai quebrar. Isso está lá na Iene. A Iene, eu espero que na próxima alteração da Iene, se conserte essa frase aqui. A retenção ou glosa no pagamento só ocorre porque a Iene, ela excepciona quando você pode fazer o quê? A retenção. Só que a retenção é diferente de glosa. Retenção é eu segurar para pagar depois. Glosa é eu tirar e você não receber. Então, aqui não é sinônimo. Aqui é a glosa. Na realidade, pela descrição da Iene, aqui teria que ser a glosa. A glosa no pagamento somente poderá ocorrer não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas. Normalmente, isso aqui acontece quando você tem um acordo de nível de serviço. Ou na linha B, deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou utilizá-lo com qualidade ou quantidade inferior à demandada. Aqui é a fiscalização pontual. Então, existe uma incoerência aqui. Aqui deveria ser só a glosa no pagamento, não a retenção. A retenção vai ocorrer lá no último pagamento da última fatura, quando o contrato puder ser mais reprorrogado, aguardando a empresa fazer o quê? O pagamento das verbas recisórias. Exceção à retenção, é o que eu falei para vocês. A contratante deverá reter a garantia e os valores da fatura, correspondente a um mês de serviço, enquanto não restar demonstrado o pagamento pela contratada das verbas recisórias ou que os empregados foram realocados. É a mesma condição para você segurar a garantia. É a mesma. Então, é a única possibilidade de fazer a retenção de pagamento. Lá na última nota. Porque o valor da nota é maior que o da garantia. Se tiver faltando o pagamento de alguma verba trabalhista para o empregado recisória, o valor da nota cobra. E se tiver faltando mais alguma coisa, você ainda tem a garantia para poder complementar. Anteriormente, a realização do pagamento, cabe o setor contábil efetuar as retenções tributárias, a conta vinculada e a glória dos valores indicados pelo gestor. A retenção tributária é relacionada com os impostos. E em relação aos impostos, a IN1234 lá da receita estabelece os percentuais de retenção. Na previdência, nós temos o quê? A língua de 11% para a sessão de mão de obra. Em relação ao ISS, a variação do ISS é de 2% a 5%, conforme o ADCT lá da Constituição. E a partir da IN3, nós temos o quê? Uma novidade lá. Nas contratações de serviços continuados com certificação de mão de obra, deverá ser adotado o provisionamento dos valores para conta vinculada. Hoje, a conta vinculada é obrigatória. A IN saiu em 2013, ela deu um período para entrar em vigência, esse artigo dela. Então, a partir dessa vigência, acho que é março ou abril de 2013, todos os contratos, todas as licitações com certificação de mão de obra têm que ter conta vinculada. Para não fazer, tem que justificar. Conta vinculada hoje está muito tranquilo. Nós temos lá no portal do Compras do Governo Federal toda a regulamentação, tem um caderno de logística para ele. E também temos lá um dispositivo que cria uma tabelinha para isso daí. E os valores são esses aqui. décimo terceiro, FESI um terço, mútuo sobre FGTS, e tem aqui a incidência do submóvel 4.1. Aqui, independe do percentual que a empresa registrar na proposta dela. Vai se reter o quê? Esses percentuais conforme for o valor do SAT. Atualmente, nós temos duas instituições financeiras operando eles, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. A glosa dos valores indicado pelo gestor, que é uma outra situação, nós vamos verificar relacionado com o quê? Com aplicação de multas, não decorrente da não prestação de serviço adequada, ou não atingimento de resultados, quando é por acordo de nível de serviço. Isso ficou a duna com aquele slide lá que eu passei anteriormente. E tem mais uma novidade, que isso aqui, para mim, na minha opinião, é muito dificultoso para a administração. Que mês a mês, vai ter que conferir se os empregados que recebem vale transporte ou não. A empresa contou lá 20 empregados, 20 recebendo. Se 10 não querem, a administração tem que conferir isso mês a mês. Eu acho que isso aqui é anti-operacional. O custo-benefício disso aqui, para mim, é muito baixo. Mas, nós temos essa orientação normativa do Ministério do Planejamento, então, deveria estar sendo cumprida. Se a administração identificar risco da empresa contratada não efetuar os pagamentos de salário, aos empregados e das demais direitos trabalhistas, poderá, aí beleza, realizar o pagamento de salário e demais direitos trabalhistas diretamente dos trabalhadores. A IEN estabelece em um dos seus anexos, a empresa, quando passa para a licitação, já fazer o quê? A autorização disso aqui. Para quê? Para que acontecer a situação, já vai direto. Se não usar isso aqui, para poder fazer pagamento direto, tem que chamar o sindicato, tem que chamar a empresa para ela autorizar. Se não, não pode. Já utilizando o anexo, ela já autorizando, no momento da licitação, já vai direto. Ela faz o quê? Ela dá a relação dos empregados, o nome, CPF e o valor de salário de cada um. Vamos ver o recolhimento das contribuições previdenciárias e efetuar o depósito do FGTS. Isso aqui, só se a empresa gerar a GFIP para a administração. E efetuar o depósito ou efetuar o depósito de valores do salário e contribuição de salário, junto ao quê? A justiça do trabalho. Se você não puder fazer, nada que está em cima. Aí nós temos o acórdão 717 do TCU, que fala que o acordo de nível de serviço não é penalidade para a empresa. Acordo de nível de serviço verifica o não cumprimento dos resultados pretendidos. Então, eu vejo alguns acordos de nível de serviço prevendo nem suas clausas para poder fazer a ponderação, não fornecimento de material, não fornecimento de uniforme, descumprimento de clausas contratual. Isso não é acordo de nível de serviço. Isso, se ela não fizer, é multa. O acordo de nível de serviço é o quê? Relacionado à qualidade do serviço. Pronto. Aí nós encerramos esse ponto. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre liquidação e pagamento da despesa contra a vinculada e adjacências? Bora, pessoal. Vamos perguntar. Pessoal, alguma dúvida? Bom, pessoal, nós vamos encerrar agora aqui a parte da manhã. Nós retornamos às 14 horas. Para aqueles que tiverem interesse, os slides que o professor está utilizando vão ser disponibilizados no site do ENAP até o final do dia. Para aqueles que tiverem interesse almoçar aqui no ENAP, nós temos uma cantina e um restaurante atrás do prédio administrativo. O professor, como disse, vai estar aqui no período do almoço para aqueles que tiverem alguma dúvida. A gente aguarda vocês pontualmente às 14 horas. Obrigado. de você. . . . . . . Obrigado. Obrigado.